Olá, bom dia. São 9 horas e 6 minutos. Eu falo ao vivo do plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Neste momento foi aberto um encontro com o deputado presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, que está recebendo o secretário de Estado da Saúde, Carlos Eduardo Amaral, e a presidente do Comitê Permanente de Acompanhamento das Ações de Prevenção e Enfrentamento do Novo Coronavírus, criado pela UFMG, a professora e pediatra Cristina Alvim. Eles vão discutir o programa do governo Minas Consciente, que trata da reabertura gradual dos estabelecimentos comerciais no Estado. Vamos acompanhar. Excelentíssima senhora professora Cristina Alvim, coordenadora do Comitê de Enfrentamento do Novo Coronavírus da UFMG, os quais agradecemos de maneira especial pela disponibilidade e se deslocar até esta casa. registramos e agradecemos a presença dos deputados, primeiro vice-presidente Antônio Carlos Arantes, deputado Gustavo Santana, e agradecemos também aqueles deputados que, de forma remota, estão nos acompanhando, deputada Ana Paula Siqueira, deputado André Quintão, deputado Andréia de Jesus, deputado Arley Santiago, deputado Bartô, deputado Betão, deputado Carlos Pimenta, deputado Celindo Citrocel, deputada Celis Laviola, deputado Charles Santos, deputado Coronel Henrique, deputado Dalmo Ribeiro Silva, deputado doutor Jean Freire, deputado doutor Paulo, deputado doutor Wilson Batista, deputado Elismar Prado, deputado Fábio Avelar de Oliveira, deputado Fernando Pacheco, deputado Gil Pereira, deputado Gustavo Valadares, deputado Elita Arquínio, deputado Inácio Franco, deputado Ione Pinheiro, deputado João Magalhães, deputada Laura Serrano, deputada Leninha, deputada Marília Campos, deputado Noraldino Júnior, deputada Rosângela Reis, deputado Sargento Rodrigues, deputado Sávio Souza Cruz, deputado Ulisses Gomes, deputado Virgílio Guimarães, deputado Zé Guilherme e deputado Zé Reis. À medida que outros deputados também se juntem a nós, nós vamos aqui citar a presença de todos. Tendo em vista a organização dos trabalhos, esta presidência comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos desta reunião obedecerão ao seguinte ordenamento. O secretário de Estado, doutor Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva, disporá de 20 minutos para a sua exposição. Em seguida, a professora doutora Cristina Alvim terá também 20 minutos para expor suas considerações sobre o tema. Após as apresentações, o presidente da Comissão de Saúde disporá de 5 minutos para as suas considerações e os encaminhamentos dos membros efetivos da Comissão de Saúde. Em seguida, os líderes disporão de 3 minutos para as suas considerações e análise. Com a palavra para a sua exposição e agradecendo aqui mais uma vez a sua presença nesta casa, o secretário de Estado de Saúde, doutor Carlos Eduardo, pelo prazo de 20 minutos. Bom dia, presidente, bom dia, deputado Carlos Pimenta, bom dia, professora Cristina Alvim, bom dia, deputados que nos assistem, bom dia, sociedade como um todo que também assiste a nossa apresentação. O que eu venho aqui hoje é apresentar o programa Minas Consciente, que é um programa que o governo do Estado tem com o objetivo de tentar efetivamente orientar a sociedade mineira neste caminho que nós estamos traçando, que nós estamos trilhando em relação ao enfrentamento do coronavírus e que nós esperamos que realmente tenha uma adesão grande por conta de todas as prefeituras do Estado para que nós possamos ter uma coordenação adequada e os resultados esperados. Então, esse programa, ele é chamado programa Minas Consciente, retomando a economia do jeito certo. Isso é importante porque, quando nós falamos de saúde, nós temos vários determinantes da saúde e um desses determinantes é efetivamente a economia, que também ajuda no controle e na saúde da sociedade. Então, nós não podemos também esquecer disso. A apresentação, ela terá uma contextualização, premissas, justificativas, os protocolos, alguma orientação sobre a setorialização, o monitoramento e a regionalização do programa. Então, a contextualização. Onde que nós estamos e qual que é a realidade do Estado? Hoje, Minas Gerais, hoje não, no dia 27, tinha 61 óbitos, com 1.548 casos confirmados. Nós tínhamos efetivamente um achatamento da curva nas projeções que nós estamos fazendo. E, em relação às estimativas, nós tínhamos que, em 16 de junho, a primeira projeção que foi realizada, nós tínhamos 13.935 casos projetados para o dia 7 de abril. E, nessa última projeção, no dia 21 de abril, nós tínhamos 3.583 casos para o dia 6 de junho. Ou seja, nessa curva, nós vemos claramente que há uma diminuição dos números esperados, mas, ainda assim, nós temos bastante número esperado. Não é uma coisa que se simplificou simplesmente porque nós diminuímos os casos. E, em relação ao UTI, nós temos, no dia 16 do 3, 3.370 leitos necessários. E, no dia 21 de abril, 1.939 leitos necessários. Ou seja, efetivamente, as ações que nós tomamos tinham uma projeção e um efeito adequado. Em relação ao que está acontecendo quanto ao isolamento social e que foi orientado, no Brasil como um todo, nós tivemos um aumento, uma grande adesão do isolamento no início de março, que foi também quando nós, em Minas Gerais, orientamos o isolamento, sendo que a sociedade, como um todo, veio diminuindo progressivamente esse isolamento. Então, isso mostra uma tendência do comportamento do cidadão que nós temos que ficar atentos. Em relação à mídia internacional, o que é que acontece? Nós temos várias sinalizações de reabertura, Áustria, Espanha, Dinamarca, Itália, França, Noruega, Alemanha, China, Estados Unidos, Japão e Coreia. Mas, dessa forma, mostra o seguinte, é necessário nós ficarmos atentos, porque, como a sociedade, de uma forma clara, ela perde aderência ao isolamento, em algum momento nós temos que ter, pelo menos, a coordenação, o direcionamento, a priorização e dar critérios técnicos para isso. Senão, nós começamos a ter uma perda do isolamento de forma caótica, e isso fica difícil de ter qualquer política pública nesse sentido. Já no território mineiro, se tem notícia de próximo de 200 municípios que adotaram a flexibilização. Ou seja, volto naquilo, nós precisamos ter uma coordenação, nós precisamos ter, no mínimo, uma homogeneidade, ainda mais quando se fala de saúde. A saúde, ela não é restrita a um município. Como a saúde, pelo SUS, ela é montada, nós temos micro-regiões de saúde, que são grupos de municípios que se articulam para prover saúde, macro-regiões, que são grupos maiores de municípios, e essas macro-regiões, de uma forma geral, nós entendemos como se fosse uma ilha que, ali, nós temos que ter a complexidade toda da saúde. Então, é fundamental nós entendermos isso também. Assim, se faz necessário uma nova orientação à população, com o objetivo de conduzir a sociedade ao isolamento e ao distanciamento necessário, para que o momento de busca da retomada seja gradual e em busca à normalidade. Ou seja, nada brusco, nada de grande mudança. Isso não é o que nós pensamos. E qualquer medida de flexibilização precisará se submeter a acompanhamento contínuo. Isso que, para nós, é muito importante. É necessário acompanhar, é necessário medida, é necessário um tempo para a maturação dessas medidas, mas para que essas medidas sejam o mais fiel possível, mais fiéis possíveis, nós precisamos que elas sejam mais homogêneas, ações do Estado sejam mais homogêneas. Hoje é o que nós não estamos vendo de uma forma geral. Então, quais são as premissas e o racional desse plano? Como nós pensamos? As premissas são que nós temos a estratégia de coordenação e indução, ou seja, o Estado, ele é aquela estrutura que vai coordenar, que vai induzir algum comportamento. Os municípios, eles têm autonomia, isso é importante. Então, nada é imposto, nós sugerimos fortemente. As políticas públicas em relação ao Estado, nós vamos buscar evidência e transparência, ou seja, buscar efetivamente o que nós estamos achando dentro da literatura, lembrar que toda literatura no que tange ao coronavírus, embora nós temos muitos artigos já publicados, tudo começou no dia, na passagem do ano, no início de 2020, ou seja, nós temos quatro meses no máximo de conhecimento sobre o coronavírus. A realização de flexibilização das medidas de isolamento e distanciamento social de forma responsável, permitindo uma retomada parcial da economia e observando o impacto no sistema da saúde, ou seja, o foco é a saúde. A retomada da economia, ela vai ser buscada de uma forma parcial, de uma forma com muito bom senso, com muita responsabilidade. E essa retomada gradual e progressiva, com possibilidade de reversão, isso aqui que é muito importante, ou seja, ninguém está pensando em abrir e deixar aberto, nós precisamos medir, nós precisamos acompanhar, e se em algum momento, quando se tomar uma decisão, essa decisão mostrar que não foi a melhor, não foi a mais adequada, nós temos condição de voltar. O monitoramento, ele será constante, uma decisão em geral setorial ou regional, ou seja, não para o Estado inteiro, a gente buscando analisar as regiões com critérios e dados epidemiológicos. E outra premissa seria o caráter dinâmico, com a possibilidade de atualização constante do plano à luz de informações novas e descobertas científicas novas. Ou seja, é importante ser dinâmico, que pode facilitar a compra de respiradores. Nós podemos ter testes de melhor qualidade chegando ao longo de um mês. Nós podemos também ter alguma luz quanto a medicamento, quanto a tratamento, que sejam mais eficazes. Então, nós temos esse caráter dinâmico de atualização contínua. Em relação ao racional do plano, por que lançar o plano? Nós temos a necessidade de levar a sociedade gradualmente à normalidade. Gradualmente. Intervalo de tempo longo, com calma, com muito bom senso. O que funciona? A liberação dos setores por ondas, conforme seu porte, impacto no sistema de saúde, a partir de critérios econômicos e assistenciais. Ou seja, nós fizemos um plano em que, hoje, nós temos um grupo que já funciona, que são essenciais. E nós vamos ter outras ondas, de forma que todo mundo saiba, esse estabelecimento, esse ramo de negócio, ele está numa onda, ele deve chegar em algum momento, mais para frente, com liberação. Os setores paralisados, sem data definitiva, ou seja, tem setores que trazem um altíssimo risco sanitário. E esses setores, num primeiro momento, nós não colocamos nenhuma previsão deles, são setores de maior risco. Então, atividades que tenham grande aglomeração e possibilidade de contágios, como grandes eventos, museus, cinemas, demais atividades incentivadoras de grandes aglomerações, exemplo de turismo também, clubes, shopping centers, academias e atividades de lazer esportivos. Cada uma dessas atividades, ela tem uma particularidade que nos faz ficar mais preocupados com elas. O racional do plano, como funciona? Então, nós vamos ter uma regulamentação da sociedade através de protocolos. Os protocolos já foram lançados para o que nós temos de atividades essenciais. Qual que é a melhor prática que nós entendemos de liberação de cada uma dessas atividades? Esses protocolos já foram lançados, e o nosso objetivo, na verdade, é regular e orientar as atividades essenciais. Além de protocolos gerais, em três dimensões, com foco na empresa, no trabalhador e no cidadão. E protocolos específicos também para cada tipo de atividade, para cada tipo de empresa, com as dimensões para a empresa e os trabalhadores. Ou seja, a ideia nossa é orientar a sociedade em cada deslocamento, em cada local de risco. E onde funciona? A tomada de decisão é regionalizada por municípios. Ou seja, nós entendemos que cada região de saúde tem seu risco, tem a sua estrutura, tem a sua incidência de patologia, incidência de doença. Então, cada região de saúde vai ter a sua particularidade. Nós temos as informações, elas são agrupadas a partir de 14 macro-regiões. Então, é como nós vamos definir cada uma dessas macro-regiões. Elas são, para nós, então, como se fosse uma unidade de saúde que deve ser praticamente independente. E cada uma delas também vai ter um plano de contingência macro-regional, já com tudo estruturado, mostrando o fluxo dos pacientes dentro de cada macro-região. Então, funciona com monitoramento constante e o marco a cada 14 dias de tomada de decisão. Ou seja, sempre a cada 14 dias nós reavaliamos de uma forma mais ampla ainda, mais global, além daquela avaliação diária que nós fazemos. Com o objetivo de avaliar avanço, manutenção ou regressão. Sempre assim, nós não temos compromisso com uma ação que foi tomada. Caso haja necessidade, nós regredimos. Caso haja necessidade, nós avançamos. A justificativa, por que de lançar esse plano? Isso é importante. Nós temos, dentro das justificativas, que as medidas públicas adotadas pelo governo possibilitaram o achatamento da curva. Isso parece ser fato. Minas Gerais tem uma condição em relação ao controle do Covid, nitidamente diferente de alguns outros estados que tiveram o crescimento do número de casos. E, então, sendo possível avaliar a possibilidade de flexibilização nas medidas de isolamento. A necessidade de planejar a reabertura gradual e coordenada. Ou seja, tem que ter coordenação. Se for caótica, nós não conseguimos medir e nós não conseguimos prever impactos assistenciais que, para nós, são muito importantes. Então, a necessidade de coordenação e orientação dos municípios. Muitos dos municípios estão tomando decisões próprias que é lícita, mas, muitas vezes, nós não achamos as mais adequadas. Então, nós estamos nos dispondo a sermos, como secretarista do Saúde, como governo do Estado de Minas Gerais, uma estrutura que seja coordenadora e orientadora dos municípios. Lembrando que nós temos muitos técnicos na Secretaria de Saúde, pessoas que estudam isso há muito tempo e que, por outro lado, também já passaram por outras epidemias. E buscar, através dos protocolos e das diretrizes do plano, reduzir o número de empresas falidas e de dimensões e do impacto econômico. Lembrar também, isso é importante, que a economia é um dos determinantes da saúde. Então, manter e pensar um pouco em economia faz parte também do cuidado da saúde da sociedade. E o sistema de protocolos, como ele funciona? Os protocolos servem para orientação geral da população, empresas, municípios e estarão disponíveis no site do plano. Aquele protocolo, nós temos a ideia assim, olhe o protocolo e siga o protocolo. Ele está bem escrito, ele está bem pensado, ele está bem planejado. A adesão ao plano por parte do município será opcional e se dará através de decreto municipal. E os protocolos devem ser fixados na porta das empresas, permitindo o controle social e facilitando a fiscalização. Por que isso? Porque nós entendemos que, como nós temos protocolos e o comportamento deve ser protocolado ou padronizado, é importante que todo mundo saiba como se comportar. E é isso que nós faríamos, sugerindo que eles fossem fixados na porta das empresas. Organizados em três dimensões, com foco no empregador, com foco no trabalhador e no cidadão. O cidadão tem que saber também como ele deve se portar, tanto no deslocamento para o trabalho, quanto no deslocamento para o consumo, quanto dentro dos estabelecimentos que ele estiver. E o protocolo disponível no site, novamente, para toda a população. A setorização, como que nós vamos fazer isso? Nós criamos uma matriz de risco que foca no risco da abertura. E essa matriz é composta de duas variáveis, econômica e impacto do sistema de saúde. Além disso, também, nós temos setores priorizados, seriam aqueles que teriam alto impacto econômico, ou seja, trariam uma arrecadação maior, trariam um benefício econômico para a sociedade como um todo mais rápido, mas com um baixo impacto no sistema de saúde. Isso seria o ideal. Naturalmente, as coisas não são tão simples assim. E o agrupamento seria pelo CNAE. Em relação aos critérios econômicos, quais seriam eles? O total de empregados do setor, para nós, ele é importante. A arrecadação per capita, também, dá essa ideia de pujança. O impacto fiscal, o impacto na cadeia produtiva e a vulnerabilidade perante a crise. Esses critérios econômicos, eles foram direcionados e orientados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Por outro lado, nós temos os critérios da saúde. Quais são os critérios da saúde? O número de trabalhadores em circulação, o número de cidadãos e clientes em circulação, que uma coisa é diferente da outra. Tem atividade que tem muito trabalhador e pouco cliente, tem outra atividade que tem pouco trabalhador e muito cliente. O nível de aglomeração de pessoas inerente à atividade, o nível de contágio inerente às atividades e adaptabilidade do setor. Setores que tenham horários flexíveis, que possam atender à distância, que possam mudar fluxo de pessoas, esses setores, para nós, eles são setores que tenham adaptabilidade maior. Então, nós teríamos três ondas. A onda zero, na verdade, é a onda que já existe hoje, que são os serviços essenciais. Nós teríamos a onda 1, com a liberação de setores econômicos de baixo risco, uma onda seguinte de médio risco e depois uma outra onda de alto risco. E, com isso, nós temos uma matriz. Essa matriz, então, divide as três ondas. Onda de baixo risco, médio risco e alto risco, baseado no que é a pontuação de cada setor. E os setores excluídos, são setores que só poderão ser retomados quando houver controle da pandemia, envolvendo atividades que geram grande risco de contágio e grande aglomeração. Instituições de ensino são tratadas à parte, é um outro grupo que não foi colocado nessa planilha, porque tem que ter uma visão própria, uma visão particular, e a administração pública também, ela deve ser tratada à parte. O monitoramento, como que ele é feito? O monitoramento é feito de forma constante através de uma sala de situação. Essa sala de situação nós temos na Secretaria de Saúde, desde 20 de fevereiro. e o marco de informações diárias, com dados epidemiológicos, leito, ocupação, curva de tendência, tanto global quanto regional, o marco de tomada de decisão a cada 14 dias, ou seja, a gente tem a monitorização diária, mas a cada 14 dias nós fazemos uma reavaliação mais pormenorizada ainda, e um monitoramento regionalizado. Lembrar que as decisões, elas devem ser regionais, na nossa visão. Então, são os indicadores, eles serão criados dois conjuntos de indicadores conforme o que está abaixo, a capacidade assistencial e a incidência da doença. A capacidade do sistema de responder à demanda, isso para nós é muito importante, porque ela não é homogênea em todo o Estado, assim como também nós não temos a incidência homogênea. Então, nós temos a proporção de leitos de UTI adulto ocupados, que isso modifica de dia para dia. Nós temos um tempo médio de atendimento às solicitações de internações, ou seja, nós estamos conseguindo internar rápido, isso está conseguindo andar, ou já está havendo algum travamento nas internações. Além disso, em relação à incidência da doença, nós temos o comportamento da curva de casos, a taxa de incidência de síndrome respiratória grave hospitalizada, e a taxa de mortalidade por síndrome respiratória grave. Isso daí para nós dá uma ideia de como está sendo a pressão no sistema. Novamente, nós temos uma matriz de risco, essa matriz ela definiria três itens. Quem ficou no verde, que tem um perfil bom, que você tem alta capacidade e baixa incidência, pode, nesse momento, avançar. Um perfil que é um perfil mediano, ficaria mantido, ele não teria ainda condição de avançar, e aquele perfil que tivesse um desempenho insuficiente, ou com alta incidência, ou com baixa capacidade, nós pensaríamos, às vezes, em retroceder. E aí o ciclo PDCA, ou seja, nós temos um planejamento, que é o que foi feito, começamos a execução, nós já estamos acompanhando, nós temos um monitoramento, sempre revendo como está a execução, e avaliando quais ondas nós poderemos migrar. Nesse momento, é importante lembrar que o Estado está na onda zero. E a regionalização, como ela é feita? Isso aqui, nós temos uma capa do plano de contingência da macro-região centro, como exemplo, cada macro-região tem um plano desse de contingência, ele é elaborado, então, um plano por macro-região, que define a alocação de recursos e obrigações. E esse plano tem todos esses itens que nós citamos aqui, eu não vou falar um por um, senão fica muito longo, mas é um plano padrão que cada item será acompanhado. Só um minuto, está bem. Em relação à regionalização, nós temos que é importante destacar que os municípios, como já determinado pelo Supremo, eles têm a competência concorrente aos demais entes para realizar ações destinadas ao enfrentamento, sendo responsabilidade local adesão ao plano, ou seja, não é um plano de intervenção em municípios, é um plano de coordenação e de sugestão forte. O nível central orientará a tomada de decisão por macro-região de saúde, dada o impacto do sistema regional hospitalar e dados locais. E a decisão dos municípios deve ser levada para o debate na CIB, isso para nós na saúde, ela é importante porque não existe município que tenha a sua saúde individualizada e seja isolada. Para a saúde, todos os municípios trabalham em grupos, ou micro-região, ou macro-região. Então, nós entendemos que nós devemos manter o padrão de comunicação da saúde, que é a CIB, a Comissão Intergestora Bipartite, que reúne os grupos dos secretários municipais de saúde, junto com a Secretaria Estadual de Saúde. Nesse contexto, então, eu acho que é esse o plano que nós temos para apresentar, e eu estou à disposição para qualquer questionamento. Obrigado, presidente. Muito obrigado, secretário, pela exposição. Informar aos deputados que esta apresentação será enviada, ou já foi enviada a todos, pelo e-mail e também pelas redes sociais, para que todos possam também, com calma, depois, ou se precisarem fazer alguma consulta, se utilizar dela para a consulta. Quero agradecer muito ao secretário, e vamos passar agora a palavra para a sua exposição, doutora Cristina Alvim, doutora em Ciências da Saúde, professora da Faculdade de Medicina da UFMG, e assessora da reitora, Sandra, para a área de saúde, e também presidente do Comitê de Enfrentamento do Novo Coronavírus na UFMG. Agradecendo muito a sua presença, doutora Cristina Alvim, e a senhora tem um prazo de 20 minutos para a sua exposição. Tem que mudar para a apresentação. Agradecendo muito a sua exposição. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhor secretário. Bom dia, deputado Carlos Pimenta. Bom dia a todos e todas, os deputados e deputadas e pessoas que nos assistem nesse momento. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer pelo convite, dizer que nós na UFMG sentimos que é parte da nossa missão como universidade pública participar, estar presente nesses momentos, contribuindo da forma que nos for possível, especialmente em relação à produção do conhecimento. Então, eu trago aqui, em nome do Comitê da UFMG, um comitê que foi instituído pela nossa reitora para pensar sobre ações e produzir conhecimento em relação ao enfrentamento do novo coronavírus na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. A minha apresentação está organizada em cinco pontos. Primeiro, o que é essencial compreender sobre o SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus, e a COVID-19, que é a doença causada por ele para planejar ações públicas. Qual a importância do isolamento social? Quais as evidências do impacto do isolamento social em Minas Gerais? Quais as recomendações para planejar a abertura? E uma conclusão em relação à nossa visão sobre o projeto apresentado. Está muito baixo. Está muito baixo. Está muito baixo da face. Está melhor? O que é essencial compreender sobre o SARS-CoV-2 e a COVID-19 para planejar ações públicas. Primeiro, trata-se de um vírus novo, onde a população mundial, incluindo nós, somos todos suscetíveis. Segundo ponto importante é que a transmissão desse novo vírus é muito rápida e por via aérea. Então, isso facilita a transmissão em larga escala. Essa transmissão é medida pelo chamado R0, que no coronavírus varia entre 2,5 a 3,5. Isso significa que cada pessoa infectada transmite em média para três outras pessoas. Porém, a evolução da doença é lenta, entre o período de incubação, em que a pessoa já se encontra infectada, mas ainda não manifestou a doença, e a recuperação completa, podem decorrer semanas. Essa transmissão rápida e essa evolução lenta, essa somatória, juntamente com a gravidade importante e a letalidade é que sobrecarregam os serviços de saúde. Então, nós temos uma doença em que 15 a 20% das pessoas precisarão ser hospitalizadas. E a letalidade, que inicialmente foi considerada baixa, de 3 a 4%, porém, na hora que a gente pensa em várias pessoas acometidas ao mesmo tempo e morrendo ao mesmo tempo, isso é muito grave. O último item importante é sabermos que não temos vacinas e que o desenvolvimento de vacinas na ciência é lento, então não teremos uma vacina imediata e também não temos um tratamento medicamentoso específico comprovadamente eficaz. E tratamento para vírus é uma questão complicada. Existem, sim, histórias bem-sucedidas, como a AIDS, mas muitas doenças virais permanecem até hoje sem uma medicação específica. Então, qual a importância do isolamento social? Então, considerando tudo isso que a gente falou sobre a COVID-19, a única medida efetiva para sobrecarregar os serviços de saúde e provocar mortes em massa é a prevenção, isolamento, distanciamento, lavagem de mãos, uso de máscaras. É através da redução do contato entre as pessoas que nós vamos reduzir o que eu falei chamado R0, que é a taxa de transmissão do vírus. O isolamento social tem repercussões sociais, psicológicas, econômicas, educacionais inegáveis. Não é fácil. Porém, é preciso lembrar que a epidemia sem controle tem repercussões muito maiores e mais negativas do que o isolamento social. Nós, como Brasil, como Minas, como Belo Horizonte, temos duas vantagens nessa história. Nós temos sabido aproveitar essas duas vantagens. O fato de sermos os últimos a serem atingidos, e com isso nós podemos aproveitar o que foi relatado, o que foi produzido de evidência científica pelos países que foram os primeiros a serem afetados, e termos um sistema universal de saúde, público e universal, nosso SUS. Nesse gráfico que eu mostro, a gente observa a evolução de quatro países, o Brasil, a China, a Itália e os Estados Unidos. A gente observa que o Brasil começou por último dentre esses quatro. E nós já alcançamos o número de óbitos da China. Mas, felizmente, estamos distantes do número de óbitos ocorrido na Itália e, em especial, nos Estados Unidos. Esses dois países, Itália e Estados Unidos, mostram para nós, quando o isolamento social não é levado a sério, o risco que corremos. Em Minas Gerais, o impacto do isolamento social foi muito efetivo. Nós começamos precocemente. E sobre o isolamento social, o que os cientistas têm dito é o seguinte, quando a quarentena parecer uma medida exagerada, é porque ela foi implementada na hora certa. Quando ela parecer uma medida certa, é porque ela foi tardia. Então, comparando os dados do Ministério da Saúde, na região sudeste, nos estados vizinhos a nós, nós observamos que nós temos um número de casos muito menor do que São Paulo e Rio de Janeiro. Menor, inclusive, do que o Espírito Santo. E também um número de óbitos muito melhor. Isso é uma grande conquista, isso é um grande aprendizado para nós. Nós temos na UFMG uma força-tarefa que envolve diversos pesquisadores da computação, da matemática, da estatística, da epidemiologia, da medicina, trabalhando conjuntamente para fazer projeções. Não são simples essas projeções. É mais do que olhar apenas para os dados brutos, oficiais. Esse gráfico aqui, ele é muito importante porque ele mostra justamente para nós a taxa de transmissão. Nesse primeiro gráfico, a gente tem Belo Horizonte. A gente observa que as medidas em Belo Horizonte, elas foram feitas precocemente e rapidamente, a gente teve uma redução da taxa de transmissão. Circulado em laranja, está a data de 31 de março, onde nós já aproximamos, já chegamos no nosso R0 de 1, que é o desejado, pelo menos 1 ou menor que 1, para que não haja exaustão dos serviços de saúde. Já em São Paulo, nós observamos que esse R0, essa transmissão, aconteceu em larga escala antes do isolamento social surtir seu efeito e reduzir essa taxa de transmissão. Então, isso explica as diferenças que a gente observa entre as duas cidades. E esse mesmo estudo avaliou esse R0, a taxa de transmissão, em todos os estados do Brasil. E Minas Gerais, felizmente, está entre os três estados com a menor R0 do Brasil. Só que pequenas diferenças nesse R0, de 1,1 para 1,3, 1,5, já produzem um efeito muito grande nos serviços de saúde. Então, a gente não pode olhar para isso como se fosse um dado estático. é um dado dinâmico e que pode ser alterado a qualquer momento e muito rapidamente. Para exemplificar, a Alemanha, que nós sabemos é um país que foi muito acometido, é um país populoso, que foi muito acometido, mas que, entre os países da Europa, tem apresentado os melhores resultados, com a menor letalidade e mortalidade, que iniciou-se medidas de flexibilização do isolamento social, mas com uma monitorização muito rigorosa. E depois de uma semana de adotar as regras de flexibilização, já houve aumento dos índices de infecção. Esse R0 lá, quando foi iniciado essas medidas de flexibilização, estavam inferiores ao nosso. O nosso atualmente é em torno de 1,13. Lá estava em 0,7. E após uma semana, já retornou para 1. A gente mostra com isso a importância desse monitoramento. Esse é o grupo que eu mencionei para vocês, que tem 30 pesquisadores da UFMG trabalhando nessas questões que eu estou trazendo para vocês aqui. E quais são as recomendações desse grupo em relação ao planejamento da abertura? Monitoramento rigoroso e testagem planejada. Não é necessário testar 100% das pessoas, mas sim ter um planejamento para que a amostragem das pessoas testadas seja representativa do todo. Para isso, existem recursos de modelagem matemática e matemática muito avançados, que é o que está sendo utilizado na maioria dos países, inclusive na Alemanha. Como é a nossa situação em Minas Gerais? Existe uma transparência dos dados. Isso é uma coisa extremamente importante e positiva. Os dados têm que ser disponibilizados e estão sendo diariamente. O que nós observamos é que esses dados são como se fossem a ponta de um iceberg. E a gente pode ver esse iceberg através de metodologias adequadas desde que essa amostragem seja significativa. Entretanto, se nós observamos o número de notificações que ultrapassa 80 mil e o número de casos confirmados e descartados, ou seja, aqueles que foram efetivamente testados, isso não chega a 10%. Então, isso faz dessa amostragem não representativa do todo com a segurança necessária para que esses modelos matemáticos possam localizar a direção da epidemia no nosso estado. Por que os exames são necessários para esse monitoramento? Por que não é suficiente trabalhar com os indicadores tradicionais de número de síndrome respiratória aguda grave e de hospitalizações? A gente observa, sim, nesse gráfico da direita, que quando a gente compara o dado das hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave em Minas Gerais no ano de 2019 e 2020, houve um aumento de 419% em estudados oficiais da Secretaria Estadual de Saúde por volta da semana 12, 13, 14, seguido de uma queda após o efeito das medidas de isolamento social. Isso é muito importante para nós. Porém, como eu disse no início, a doença tem transmissão rápida, mas a evolução é lenta. Nós temos 14 dias de incubação, 2 a 3 dias de transmissão ainda assintomático, uma semana de síndrome gripal e, em média, até duas semanas de internação hospitalar. Isso faz com que a doença seja lenta e, se nós não detectamos precocemente a transmissão, quando notarmos o efeito da doença na ocupação de leitos hospitalares, já haverá um enorme número de pessoas infectadas. Esses estudos matemáticos que foram feitos na UFMG, eles mostram para nós que, dependendo da mudança que ocorrer na taxa de transmissão nesse R0, em decorrência da flexibilização do isolamento, o número de pessoas infectadas pode ser multiplicado por 10 sem que se note o aumento da demanda por leitos. dois gráficos exemplificam isso. A gente observa a curva inicial mais branda com isolamento social, é interrompido, abre e fecha com 5 dias, nós temos um pico pequeno. No segundo gráfico, também a mesma curva, e aí a gente abre e fecha em 15 dias. Vejam que esse curto período de tempo é suficiente para esgotar os serviços de saúde. portanto, a nossa conclusão, o que nós gostaríamos de trazer como contribuição para a reflexão dessa casa, é que o planejamento do Minas Consciente retomando a economia do jeito certo, acerta muito quanto a ideia de propor um planejamento cuidadoso, coordenado, como disse o nosso secretário, para orientar a flexibilização do isolamento. Porém, nós gostaríamos de ressaltar algumas lacunas ou problemas em relação ao planejamento da testagem, que ainda está aquém do necessário no nosso estado. Flexibilizar no escuro exige cautela extrema. O segundo ponto que nós gostaríamos de destacar é que a tomada de decisão a 14 dias pode ser problemática e que um recuo em passo dado anteriormente, o intervalo mais recomendado seria da ordem de 7 ou 8 dias, justamente por causa da velocidade de transmissão da doença. Era isso que eu gostaria de dizer e agradeço novamente por estar aqui com vocês. Muito obrigado, doutora Cristina Alvim, agradeço muito sua presença, sua contribuição, é importante essas palavras e também assim como a do secretário para que os deputados que nos acompanham e nós já passamos de 60 deputados presentes de forma remota a esta reunião possam formar a sua opinião, propor alterações, propor incrementos que sejam importantes, dar contribuições também para a formatação desse plano. Quero saudar aqui alguns outros deputados que também estão presentes conosco, a deputada Beatriz Serqueira, deputada delegada Sheila, deputado Cássio Soares, deputado Gleicon Franco, deputado Carlos Henrique, deputado Mário Henrique Caixa, deputado professor Clayton, deputado Mauro Tramonte, deputado Guilherme da Cunha, deputado Alencar da Silveira Júnior, deputado repórter Rafael Martins, deputado Douglas Melo, deputado Betinho Pinto Coelho, deputado Coronel Sandro, deputado Oswaldo Lopes, deputado Roberto Andrade, deputado Gustavo Mitre, deputado Tiago Cota, deputado Orgal Andrada, deputado João Vitor Xavier, deputado Duarte Bechir, deputado Neilando Pimenta, deputado Bosco e o deputado João Leite, além do deputado Tito Torres. Vamos passar agora a palavra ao presidente da Comissão de Saúde da Assembleia para os seus questionamentos dos membros e suas considerações e as considerações também dos membros efetivos da Comissão de Saúde pelo prazo de cinco minutos com a palavra o deputado Carlos Pimenta. Muito obrigado, presidente Agostinho. Em seu nome eu quero cumprimentar o nosso secretário estadual de Saúde, doutor Carlos Eduardo, aqui presente, a doutora Cristina, representando a Universidade Federal de Minas Gerais, parceira da Assembleia Legislativa, nessa luta insana que nós estamos tendo para que a gente possa ter um melhor enfrentamento da Covid aqui no nosso Estado. Eu cumprimento os deputados presentes, o Bosco, meu amigo Antônio Carlos Arantes, vice-presidente dessa Casa, os senhores e senhoras deputados que estão acompanhando essa importante reunião e os funcionários da Casa que nos proporcionam também este momento. Meu presidente, eu farei alguns questionamentos em nome dos deputados da Comissão de Saúde, mas antes eu gostaria, presidente, de fazer algumas considerações que eu acho que são pertinentes e são importantes. Eu saí de Montes Claros hoje às duas e meia da manhã, percorri quase 450 quilômetros porque anteriormente a nossa reunião estava marcada para a parte da tarde, mas fiz questão de estar presente primeiro para testemunhar o trabalho muito bom, um trabalho sério, objetivo e correto que o nosso estado, na pessoa do senhor governador Romeu Zema e do secretário Carlos Eduardo, eles estão fazendo pelo nosso estado. Os números não mentem, nós estamos aí entre os três melhores estados em se analisando os números de casos infectados, de pacientes infectados, de óbitos e Minas está no caminho está caminhando por um planejamento que foi estipulado e que está dando certo. Eu assisti atentamente a apresentação do secretário, nós estamos aqui com a cópia do projeto, do programa Minas Consciente e eu confesso secretário que mesmo com toda precaução, com todo zelo, cuidado que o senhor tem, a gente não deixa de ficar um pouquinho temeroso com relação a essa possível abertura para alguns setores da área econômica e se isso poderia mudar o curso desse caminho que nós estamos trilhando tão bem. É claro que um programa bem elaborado desse a gente fica mais tranquilo neste momento e é importante que esse monitoramento ele seja contínuo a toda hora a todo momento analisando o estado como um todo porque nem todas as regiões elas apresentam os mesmos números eu conversava com o senhor que são quatro regiões que nos preocupam mais aqui no nosso estado a região metropolitana devido a densidade populacional a região do sul de Minas meu amigo Carlos Antônio Carlos Arantes está aqui presente pela proximidade que se tem de São Paulo haja visto o que aconteceu na cidade de extrema numa semana não tinha nenhum caso e na outra semana já apresentou 19 casos e na outra semana praticamente quase que dobrou então o sul de Minas é uma região que nos preocupa muito a fronteira próxima o acesso muito próximo com São Paulo a região do Triângulo também a proximidade com São Paulo e a região da zona da mata pela proximidade que tem com o estado do Rio de Janeiro então são quatro regiões que nos preocupam muito e eu acredito que faz parte do monitoramento de vossa excelência né mas nós temos que preocupar com o estado como um todo enquanto tem essas regiões que são vamos dizer assim melhor aparelhada para enfrentar né essa epidemia nós temos outras regiões que estão com esse aparelhamento não tão bom quanto a região metropolitana eu sou de Minas estou falando do norte de Minas do vale do Jequitinhonha vale do Mucuri embora a gente tenha o menor número de casos mas nós temos também o maior vazio né de leitos hospitalares e leitos de UTI então nós temos que preocupar com essas regiões porque como o senhor disse da última vez nós já éramos para ter entrado no furacão da pandemia e parece que agora nós estamos prorrogando para quase três semanas então eu queria chamar muita atenção para esse fato gostaria também senhor secretário de chamar atenção para um fato que aconteceu e que não pode acontecer na região na cidade de Montes Claros quando o município com toda dificuldade conseguiu adquirir alguns aparelhos de respiradores que estava numa UPA que ficou parada durante oito anos e o prefeito Humberto Soto colocou essa UPA para funcionar e a União foi lá e sequestrou tomou esses respiradores obrigando a Prefeitura a entrar na Justiça Federal e nós temos aqui em mãos a sentença proferida por um juiz obrigando a União a devolver esses respiradores à cidade de Montes Claros é uma cidade de polos secretário o senhor conhece bem ela representa e ela atende quase que um milhão e seiscentas mil pessoas então essas cidades polos eu tiro Montes Claros como exemplo mas as cidades polos elas precisam de um olhar diferenciado porque é ali que vai acontecer é ali que vai acontecer a parte mais crucial dessa pandemia dessa epidemia que nós estamos enfrentando estou falando de Uberaba de Uberlândia de Poços de Caldas de Montes Claros de Juiz de Fora sua terra natal então são cidades que precisam ter esse olhar mais apurado com maior cuidado a partir da agora então eu passo agora presidente para os questionamentos os meus questionamentos é esse inclusive os pedidos que foram encaminhados ao senhor há uns quatro dias da secretária Dulce do município de Montes Claros com relação aos testes rápidos com relação aos insumos para que a cidade faça os exames e nós estamos falando de três mil de quase quatro mil casos suspeitos só em três macro-regiões do norte de Minas só na macro-região do norte de Minas então passaria agora aos questionamentos presidente primeiro dos membros da Comissão de Saúde depois eu não tive como não atender o pedido do Céline do Sintroncel e do Dr. Arles Santiago eu também farei dois questionamentos embora eles não pertençam à Comissão de Saúde a pergunta do Dr. Wilson Batista nosso vice-presidente da Comissão de Saúde gostaria de saber se a lei 23.532 de autoria do Dr. Wilson e da nova redação a lei 16.279 que dispõe sobre os direitos dos usuários das ações e dos serviços públicos de saúde do Estado a obrigar hospitais a divulgarem os recursos públicos que recebem e isso poderá ajudar na transparência da aplicação de verbas públicas no combate ao Covid é uma lei que foi sancionada pelo governador Zema e nós até agora não sabemos se ela já está sendo aplicada e isso é muito importante para o controle dos recursos públicos que entram nos hospitais Dr. Paulo lá do sul de Minas também da Comissão de Saúde quando o Estado pretende retomar as cirurgias eletivas uma vez que os pedidos estão se acumulando nos hospitais e os problemas de saúde das pessoas estão se agravando e aquela cirurgia que seria eletiva pode se tornar urgente criando uma dificuldade no atendimento da população do Dr. Eli Tarquínio nosso grande amigo Eli Tarquínio médico qual a taxa de vagas de UTI e a taxa de ocupação dos hospitais da rede FEMIG ele quer saber a taxa de vagas ele indaga do senhor a taxa de vagas de UTI unidades de tratamento intensivo e a taxa de ocupação dos hospitais da rede FEMIG por macro-regiões e como o Estado tem se preparado e de que forma para um eventual aumento exponencial de pacientes necessitados de leito de UTI tendo em vista a abertura do comércio antes do pico da infestação segunda pergunta do Dr. Eli temos informação de que os fornecedores dos hospitais da rede FEMIG estão com os pagamentos atrasados queremos saber se a informação procede e se o Estado tem tomado as medidas necessárias para que a situação se regularize e que não falte equipamentos e materiais nos hospitais nesse momento importante de combate à Covid esses equipamentos meu caro secretário só sabe melhor do que qualquer um de nós aqui eles são essenciais para que médicos enfermeiros fisioterapeutas qualquer pessoa que tem está na linha de frente do tratamento e nós não queremos que aconteça em Minas que aconteça em São Paulo quando 10 médicos já faleceram 10 e 40 enfermeiros também já morreram devido a Covid pergunta e doutor Jean o governo disse há poucos dias que estava preocupado com a macro região de Tioflotone que atende as regiões do Jequitinhonha e do Mucuri pergunto qual o plano de atendimento desta região a macro região do Jequitinhonha em termos de aporte de recursos e aportes de equipamentos e EPI principalmente com a questão dos respiradores o número de vagas também de CTI lá na região da macro do Jequitinhonha que tem Tioflotone como sede é o mesmo problema que nós estamos enfrentando também na macro norte com a sede de Montes Claros e o presidente com a quiescência do presidente eu vou fazer duas perguntas um do deputado Celinho Celinho outro presidente eu conversei com ele pelo telefone e conversei com o deputado das lágrimas ele estava efetivamente emocionado muito preocupado com aquela região ali de de Patinga o Celinho pergunta como está sendo o planejamento do estado do estado de Minas Gerais que é a segunda região metropolitana do estado com cerca de um milhão de habitantes região de grande trânsito de ligação de todo o sudeste com São Paulo Rio e também o nordeste nordeste brasileiro se até agora nenhum insumo nenhum EPI e nenhum respirador foi encaminhado pelo estado para a região do Vale do Aço questionamento do deputado Celinho e ele pergunta também o hospital Márcio Cunha que é da Fundação São Francisco Xavier com 543 leitos que é referência no atendimento ao coronavírus o que o estado irá direcionar a essa instituição em questão de insumos e infraestrutura para que ele cumpra o seu papel essencial e o último questionamento do deputado doutor Arlen que é médico também lá da cidade de Montes Claros e pede para fazer pergunta ao secretário de que o financeiro que é o custeio foi repassado aos hospitais de Minas Gerais qual é o financeiro que foi repassado no estado de Minas Gerais de recursos federais e estaduais exceto emendas e quando será a outra parcela e ele cita como exemplo a Santa Casa de Montes Claros que já teve até então uma queda de receita de mais de 3 milhões de reais devido ao cancelamento de atendimentos de eletivos de convênios e de particulares são as minhas perguntas secretário e mais uma vez eu quero fazendo fortalecendo as palavras do presidente agradecer ao senhor pela presença pela segunda vez nessa nessa casa que é parceira que só sabe que é parceira que já destinou quase 300 milhões das nossas emendas e eu pediria ao senhor que desse uma apertadinha lá no financeiro da secretaria da fazenda e na secretaria de governo para que nos ajude a liberar o mais rapidamente possível as emendas liberadas pelos deputados e que irá ajudar muito o senhor e o nosso estado no combate a convite muito obrigado muito obrigado deputado carlos pimenta cumprimentando também a todos os integrantes da comissão de saúde vamos passar agora a palavra ao secretário de estado para a resposta dos das indagações do deputado carlos pimenta deputado carlos pimenta queria agradecer as perguntas e manifestação de apoio eu acho que nesse momento é importante todos nós trabalharmos juntos e todos esses questionamentos assim como sugestões nós levamos em conta porque o momento realmente é um momento muito delicado e eu acho que quanto mais apoio quanto mais um grupo nós tivermos melhor em relação ao que o senhor colocou que está temeroso pela abertura eu acho que esse questionamento é um questionamento que todos nós temos ou seja pensar em reabrir no momento de pandemia é sempre uma decisão difícil não é uma decisão simples e que nós temos que pensar com muita clareza tentar dar o máximo de lisura transparência e também de rigor técnico para que isso seja feito no momento mais correto possível no momento mais adequado possível da forma mais adequada possível porque tudo aí eu coloquei o possível porque na verdade não se tem uma segurança absoluta em nada e o tempo ele é importante porque se nós demorarmos demais para abrir nós passamos a ter um risco econômico muito grande se nós por outro lado formos muito afoito nós passamos a ter também um risco sanitário muito grande então o equilíbrio de como isso vai ser feito é um equilíbrio que não existe fórmula não existe nenhum lugar do mundo que a gente possa copiar 100% porque cada local tem uma particularidade cada região do estado tem uma particularidade então isso eu entendo como sendo realmente um desafio e que por outro lado quando nós começamos a discutir esse Minas Consciente mais seriamente com vistas a lançar esse projeto e teve um marco muito grande e esse marco foi que muitos muitas prefeituras já estavam flexibilizando eu acho isso é importante que todos entendam que hoje nós já temos um momento que é um momento diferente que foi aquele momento do início que nós orientamos o isolamento como um todo no estado aquele momento nós tivemos uma adesão muito grande hoje nós já temos vários municípios que começaram a flexibilizar então o que nós entendemos enquanto estado nós não gostamos nem de falar essa palavra flexibilizar não é assim que eu penso eu penso enquanto estado que nós temos que coordenar e orientar porque o flexibilizar já foi feito por muitos municípios então eu acho que é a primeira mensagem que eu gostaria de deixar o estado está querendo efetivamente trazer novamente algum controle alguma orientação porque nós precisamos de mais ciência e de mais dados e mais tempo mesmo para vir tomando as decisões e em alguns lugares nós já vimos que já houve uma flexibilização muito grande e que talvez pudesse ter nesse futuro breve algum impacto no sistema então eu acho que isso é importante quando nós falamos de uma forma global de testagem de intermitência todos esses dados estão na mesa eu acho que é importante a gente lembrar assim os projetos eles não excluíram nada a gente fala sobre revisão o tempo todo sobre novos dados novas contribuições porque realmente as cartas estão todas ali e nós temos que usá-las conforme o momento conforme a disponibilidade então assim quando hoje nós falarmos em fazermos testes em muitas pessoas neste momento é difícil o ministério não tem esse volume de teste para fornecer para Minas nós não conseguimos adquirir no mercado isso facilmente a eficiência desses testes nós temos até 60% de positividade ou seja 40% de negatividade ou de falso negativo isso para nós é muito complexo porque vocês imaginem se eu tenho 10 cachorros vindo me morder e eu prendo 6 eu ainda deixo 4 soltos eu ainda vou tomar mordida então é muito complexo a gente ter mas de qualquer forma testar mais é melhor do que testar menos isso é fato mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o que nós vamos valorizar desses testes assim como se fala muito em teste rápido o teste rápido existe teste PCR rápido mas não é o que nós temos hoje na realidade a maioria dos testes que o ministério mandou para nós é IgMGG esse teste IgMGG ele mostra já imunidade ou pelo menos a reação imunológica que foi feita e esse teste ele teria uma importância em saber quem já está imune ou quem já tem a reação e isso me parece muito importante em recomposição de força de trabalho neste momento igual o senhor falou a recomposição de força de trabalho nós temos que pensar em profissionais da saúde são eles de longe que estão sendo mais expostos pela própria natureza do trabalho então esses testes IgMGG eles tendem a ser direcionados isso o próprio ministério que quem doa e quem define o que vai ser feito e para onde vai está orientando em relação aos respiradores da requisição administrativa do ministério eu acho realmente que a gente deve deixar os respiradores onde eles estão principalmente esses que já foram alocados porque naquele momento ali já se tinha uma demanda já se tinha um estudo ou seja agora nós temos a demanda de acréscimo e não de decréscimo e nesse sentido também de olhar diferenciado para cidades polo eu concordo com o senhor plenamente nós temos que fazer mais e melhor então as cidades que já são aquelas que fazem o atendimento principalmente dos casos graves de UTI nós temos que fazer mais e melhor quem já tem UTI vamos ampliar o número de leitos de UTI de CTI quem não tem talvez não tenha condição ainda não esteja preparado não tenha recursos humanos para ter UTI então não adianta colocar um respirador onde não tem uma equipe treinada nós sabemos que o respirador mal conduzido ele também é deletério ele traz risco também para as pessoas então dentro dessa lógica nós estamos foi orientado nós fizemos um plano de contingência estadual com as diretrizes muito claras mandamos para a região para que lá fosse discutido entre os gestores entre os gestores hospitalares os coordenadores da região com a vista na Secretaria Estadual de Saúde ou seja esse dimensionamento ele já voltou para nós nós já vamos lançar já vamos fazer o pedido de habilitação de leitos no Ministério hoje eu já devo assinar isso mas ainda vai ser retornado para as macro-regiões com questionamentos com o objetivo da gente ter uma rede assim o melhor adaptada dentro do que a realidade dentro do que o possível eu acho que o possível ele é importante porque houve um desabastecimento mundial de EPIs houve um desabastecimento mundial de exames e de respiradores já visto que o próprio Estados Unidos começou a sequestrar aviões que passavam por lá nós temos notícia de que a própria Argentina fez isso ou seja isso mostra a seriedade e a dificuldade que nós temos de adquirir os equipamentos e por outro lado também mostra a importância de nós termos conseguido projetar um pouco mais no tempo os nossos resultados ou seja quanto mais tempo nós levarmos para frente mais tempo nós vamos ter para comprar principalmente respiradores que é o que para nós hoje é o mais difícil em relação ao questionamento do doutor Wilson eu acho que a lei dele é uma lei muito boa é uma lei de transparência eu concordo com a ideia dele e eu acho que nós temos que buscar operacionalizar essa lei ao máximo ou seja quanto mais transparência nós tivermos no recurso público na distribuição do recurso público eu entendo enquanto gestor do SUS o SUS ele tem esse U que é muito importante é um sistema único de saúde e esse único mostra também que todas as formas de financiamento públicas elas entram no SUS elas entram no único independente de onde que venha então eu acho que vale sim esse tipo de transparência seria bom em relação ao questionamento do deputado Paulo doutor Paulo cirurgias eletivas nós orientamos a suspensão de cirurgias eletivas no momento em que nós tínhamos uma iminência de desabastecimento de equipamento de proteção individual isso era importante entender nós tínhamos dificuldade de compra nós sabemos que os hospitais tinham dificuldade de compra os municípios tinham dificuldade de compra então neste momento efetivamente gastar EPI com cirurgia eletiva sendo que ninguém sabe o montante a gravidade e a importância que vai vir do COVID é talvez temeroso temerário então foi isso o motivo dessa orientação até mesmo para desocupar leito nós entendemos que isso traz um impacto financeiro para os hospitais dentro do estado o que nós fizemos foi parar de cobrar metas ou seja a gente está transferindo os valores financeiros dos vários programas mas não estamos cobrando metas sabendo que eles não vão poder bater as metas porque estão proibidos de operar ou seja nós vamos evitar de ter desconto nesse sentido então tem algumas ações que nós estamos tomando sabendo que os hospitais que diminuíram sua produção eles tiveram uma dificuldade financeira em relação ao questionamento do deputado Elita Arquino a FEMIG ela tem um acompanhamento ela é a rede do estado é importante lembrar que embora ela seja uma rede uma das maiores redes de hospitais do Brasil ela dentro da malha de hospitais todo do estado de Minas Gerais ela corresponde um número relativamente pequeno de leitos mas o que nós fizemos foi focar em três regiões da FEMIG que para nós seria muito importante juiz de fora porque ali é uma entrada em uma área de divisa que tem risco o hospital João Penido era um hospital que virou um hospital covid focado no covid nós conseguimos colocar dez leitos a mais lá hoje nós temos a ocupação não sei exatamente do dia mas não é a ocupação que ainda nos preocupa dentro do hospital da FEMIG nós também mandamos dez leitos para Patos de Minas por causa que a região noroeste é uma região que tem uma carência de leitos CTI histórica então para nós lá era importante e dentro da região centro o hospital de maior referência em em doença infecciosa que é o Eduardo de Menezes nós mandamos para o Eduardo de Menezes 30 leitos esses 50 leitos vieram do do Ministério da Saúde leitos completos e que estão em operação eles ainda tem capacidade de absorver o número significativo de pacientes além disso a FEMIG também tem um plano que ficou muito bem feito que é um plano que eles chamam de plano de capacidade plena da FEMIG nós temos condição de tentar ampliar até 300 leitos de UTI na FEMIG mas principalmente aqui na região central mas depende também da chegada dos respiradores então esses respiradores que nós conseguimos adquirir que não foi fácil isso aí foi um trabalho de meses de tentar comprar não consegue tem algum problema de importação tem algum problema em relação ao pagamento quando a gente tenta comprar vai fechar amanhã já foi vendido para outro lugar foi sequestrado por avião nós passamos mais de mês nesse sentido agora que nós conseguimos comprar nós esperamos realmente que esses respiradores cheguem a Minas Gerais isso é uma outra novela mas o que está aparecendo é que parece que a demanda mundial de respiradores diminuiu um pouco então talvez a gente realmente consiga chegar e não bastasse isso ou seja na crise a gente tem que trabalhar sério e ser criativo também não adianta a gente repetir o que a gente já vem fazendo então nós começamos a pegar os ventiladores que estavam parados os da FEMIG nós temos a capacidade de rapidamente colocar em uso mais 70 respiradores então seria como se nós tivéssemos comprado 70 respiradores eles são respiradores um pouco obsoletos que para dias habituais nós não estaríamos lançando mão deles mas para um momento de epidemia de uma super demanda eles valem e valem muito bem então nesse contexto a gente conseguiu ter uma ampliação real da FEMIG quando nós falamos de epidemia gente o que para nós é o mais difícil é que o ideal seria a gente ter um isolamento adequado que fizesse o acoplamento entre o número de casos e a quantidade de leitos se a gente tivesse isso era só ir mantendo que as coisas iam funcionando e a gente ia voltando quem dera a gente tivesse condição de ter essa certeza essa certeza absoluta é impossível então isso faz com que a gente todo dia tem que ficar medindo correndo atrás prestando atenção vendo olhando o que está acontecendo porque o tempo de reação ele é muito importante igual a professora Cristina falou ou seja o que nós vemos hoje não é o que vai acontecer daqui a 14 21 dias 28 dias a gente está vendo hoje isso a gente sabe isso é muito claro na literatura então quando nós vemos hoje assim ah hoje estão com tantos casos mas tantas pessoas já foram contaminadas essas pessoas contaminadas vão fazer doença algumas delas vão para o CTI as que foram para o CTI vão ficar um tempo ocupando leitos no CTI algumas vão a falecer vem a falecer então isso é tempo de ocupação tempo de doença e lembrar que aquelas que foram contaminadas hoje em algum momento elas ficam assintomáticas e continuam contaminando algumas ou seja existe uma inércia natural da doença isso faz realmente igual a professora falou que nós temos que medir muito com a visão muito curta muito perto quando a gente coloca um controle a 14 dias não é um controle que nós vamos definir se mudamos estratégia só a cada 14 dias de forma nenhuma esse controle nosso é diário a gente está o tempo inteiro avaliando para nós nós avaliamos vários itens o primeiro item é a notificação notificação de longe é o mais sensível porque ela pega qualquer síndrome gripal mas é também pouco específico nós avaliamos aqueles exames que nós fazemos na nossa rede de laboratórios esses exames o número de exames positivos nos dá uma ideia mas também tem um fator importante ali que é a proporção de número de exames positivos dentro do que são todos realizados essa proporção ela dá uma ideia para nós talvez inferirmos ainda com grau de imprecisão como que está o estado um exemplo nós fizemos mais de 10 mil exames na FUNED e na rede de laboratórios como um todo tendo 3% de exames positivos se nós pegarmos as 80 mil notificações e colocarmos 3% de casos nós começamos a ter uma noção de como seria o máximo do estado então dá para inferir é assim que se faz pesquisa eleitoral é assim que se faz pesquisa científica então esse N ele é bem razoável embora assim quanto mais testar seja melhor isso não há dúvida não mas depende da realidade a gente tem que conseguir comprar o teste tem que conseguir distribuir o teste com a própria UFMG nós estamos fazendo um projeto para tentar ter um volume de até 500 mil testes rápidos quando chegar o momento de fazer teste rápido em relação ao que o deputado Jean Freire pergunta quanto ao plano para o Jequitinhonha nós temos isso ou seja nós temos 14 planos de contingência esses planos são muito complexos eles envolvem capacidade operacional dos hospitais envolvem escolha de hospital para ser covid não covid hospital misto lembrar que o ministério a OMS o próprio secretarista do a própria secretarista de saúde sugere que nós separemos hospitais que não são covid de hospitais que são covid isso seria o cenário ideal nós temos o mesmo hospital que faça covid e não covid isso daí traz uma dificuldade técnica muito grande porque tem que separar a circulação com muita clareza em relação ao deputado Celino do Sintrocel ele já eu já conversei com ele umas duas vezes desde esse início da epidemia dos casos de Minas eu compreendo muito a preocupação dele que eu não só compreendo mas como eu comungo que são as minhas preocupações também e nesse sentido eu acho assim é importante nós lembrarmos que é preciso insumo é preciso EPI é preciso respiradores e aqui cabe lembrar o que o Estado já fez o Estado mandou para os hospitais que são os hospitais de maior porte que fazem parte do ProOSP isso há um mês e meio atrás 70 milhões de reais que equivalia a quase quatro meses de ProOSP com o objetivo claro a orientação foi se preparem comprem EPI façam o que vocês precisam fazer para estarem prontos então nós mandamos dinheiro só que além disso mandamos também que na verdade o dinheiro veio do Ministério nós repassamos para o município 60 milhões de reais além disso também mandamos para outros hospitais do ProOSP 21 milhões de reais além disso também mandamos para a atenção primária para os municípios 31 milhões de reais e estamos fazendo um redimensionamento de 42 milhões de reais para quando começar a ter a demanda por assistência então nesse todo nós temos mais de 200 milhões já enviados já nos hospitais e nas prefeituras foi o bastante? não, não foi o bastante por que não foi o bastante? porque nós ficamos sabendo que alguns hospitais e algumas prefeituras não conseguiam comprar os EPIs o que nós fizemos então enquanto Estado? eu conversei com o governador conversei com o secretário Otto da CEPLAG com o coronel Rodrigo da Defesa Civil nós precisamos ter aqui um estoque para poder fazer uma compra muito grande e conseguir repassar para os municípios que precisam comprar entregar para os municípios nós não temos condição financeira nesse sentido de entregar tudo mas o que nós fizemos? nós estamos fazendo uma compra que é uma compra real uma compra em preços muito menores do que hospitais e municípios conseguem comprar e a ideia nossa é que os municípios venham peguem na Defesa Civil e paguem preço de custo o objetivo é o que? é ter uma máquina rodando nós fazemos compra grande compra num valor menor e os municípios que já estão com algum financiamento deles que nós já mandamos lá os 200 milhões consigam comprar com a gente e a gente vai fazendo essa engrenagem rodar esse é o objetivo além disso a própria Secretaria de Saúde fez uma compra essa compra nós já distribuímos muitos EPIs e ela tem o objetivo de principalmente servir como um estoque regulador ou de uma crise extrema ou da nossa rede na FEMIC esses EPIs da Secretaria de Saúde eles vão ficar restritos porque a orientação minha e da equipe da vigilância é assim nós precisamos se em algum momento virar um caos ter ainda um estoque de EPIs e então em relação ao financeiro nós entendemos sim que o questionamento do deputado Allen é que alguns hospitais eles deixaram de produzir e essa produção traz um financiamento por um lado nós vamos deixar de cobrar as metas desses hospitais nós já entendemos que com isso nós estamos ajudando os hospitais e também nós vamos tentar ter alguma característica de cofinanciamento assim que nós tivermos com muita clareza aqueles que foram habilitados para COVID que tem um financiamento próprio do ministério e aqueles que vão ficar com o Estado então é basicamente isso que nós temos obrigado muito obrigado secretário pelas palavras vamos agradecer também a presença aqui do deputado Bruno Engler e vamos passar agora a palavra aos líderes passamos a palavra para o deputado Sávio Souza Cruz que é o líder do bloco Minas tem história para suas considerações e análises pelo prazo de três minutos Sávio Souza Cruz Bom dia presidente queria cumprimentar o deputado Carlos Pimenta integrante do nosso bloco presidente da comissão de saúde e fazendo um trabalho altamente reconhecido queria saudar mais uma vez o secretário Carlos que repito imagino que ele tem passado e a dedicação que tem dado a esse momento de drama na saúde pública do nosso estado e saudar também a professora Cristina a quem gostaria de convidar para entrar nessas discussões professora Cristina o projeto que foi apresentado pelo secretário ele tem trechos que são traduções livres do plano americano do plano dos Estados Unidos quase a base do control V e control C eu indago a professora se ela imagina que um plano que foi concebido um país com condições climáticas condições sociais condições sanitárias completamente distintas do Brasil pode se aplicar tão imediatamente assim ao estado de Minas Gerais além disso nos Estados Unidos nós temos uma característica muito marcante que é a testagem em massa Brasil e Minas Gerais estão no outro extremo são o país do estado onde parece que se está se testando menos se isso não enfraquece essa aplicação de um plano originalmente concebido em outras condições para as condições aqui do estado e queria fazer um apelo ao secretário na condição de deputado majoritário em Oliveira já várias vezes na altura secretário logo que nós soubemos que havia um plano do ministério da secretaria de transformar ao hospital São José Estadeu em Oliveira em hospital Covid eu entrei em contato com o secretário Igor isso já há mais de duas semanas atrás e ele assegurou que isso não seria feito de forma impositiva seria feito de forma negociada de lá para cá as coisas mudaram um pouco eles já estão acordando em manter a neurologia obstetrícia mas ainda assim fica muito difícil dessa transformação do hospital de Oliveira em Covid porque Oliveira só tem esse hospital imagina um episódio cardíaco um ABC o ABC não estaria na neurologia mas um episódio cardíaco o cidadão de Oliveira teria que ser transportado ficar na porta de hospitais em outras cidades e isso está gerando uma grande revolta em Oliveira e nenhuma medida de saúde de saneamento pode ser bem aplicada quando há uma revolta mais do que uma oposição uma revolta em toda a população envolvida e eu tenho certeza que falo isso no nome de outros deputados que já se manifestaram o deputado Malto Tramonte já apresentou um requerimento ao governador deve ser apreciado na casa para que revise isso quem sabe se imagina no centro-oeste dotar lá com um hospital de campanha da mesma maneira que está sendo feita aqui na região metropolitana o deputado Gustavo Mito que é Oliveira também já se manifestou a deputada Ione Pinheiro já assinou o abaixo-assinado que já tem cerca de 10 mil assinaturas contrárias tem certeza que o deputado Gustavo Valadares que também é portado lá tem essa mesma visão então um apelo que faço ao secretário já reiterando que já venho fazendo há mais de duas semanas por intermédio do secretário Igor que possa repensar para que Oliveira de novo se reconcilie com a saúde público estadual e não fique esse clima de oposição mas que isso de revolta e com o qual ele solitariza na condição do deputado majoritário já há mais décadas em Oliveira então são essas as questões e ainda aduzindo que o secretário do deputado e gostaria de ouvir também a professora Cristina sobre essas medidas o deputado Alencar pediu ele tem projetos para que nessa reabertura gradual se possam possam ser utilizadas as câmeras que façam aferição térmica das pessoas ainda na implantação de pedilúvios também em determinadas situações e de úneis de desinfecção de corpos que podem ser agregados a um plano de reabertura gostaria de ouvir a professora Cristina sobre isso e gostaria de ouvir o secretário sobre esse apelo dramático que Oliveira tem oportunidade de fazer aqui com o meu intermedio muito obrigado deputado Sábio Souza Cruz pela participação deputado que também já foi secretário de Estado de Saúde passamos então em primeiro lugar ao secretário doutor Carlos Eduardo em seguida a professora Cristina Alvim deputado Sábio agradeço os questionamentos em relação a Oliveira especificamente eu acho que cabe nós passarmos aqui o que é a lógica do programa e o que é a lógica dos planos de contingência esse programa nós efetivamente adotamos um programa com vários dados de literatura mundial esses dados de literatura mundial eles são importantes porque nós temos que ter alguma referência não dá para nós sermos completamente aleatórios ou 100% inovadores então vocês vão achar sim alguma correlação com um dado alemão um dado americano alguma coisa chinesa então nós temos israelense então nós temos vários itens até a intermitência ela faz parte mas não está em plano americano seria uma orientação mais israelense uma sugestão de israelense e Harvard também tinha sugerido isso então esse plano é um plano completo que leva sim ideias internacionais de outros países de outras estruturas mas tentando trazer para a realidade de Minas Gerais que aqui é quase um país em termos de diversidade e de tamanho de extensão territorial e de população quando nós vamos para os planos de contingência a ideia nossa dos planos de contingência é ser o mais democrático possível tanto que nós descentralizamos os planos de contingência nós criamos os comitês de operações de emergência de saúde em cada macro região porque isso tem que ter uma visão local uma visão regional porque esse plano tem que funcionar então para ele funcionar nós precisamos efetivamente estar mais próximo das pessoas quando nós sugerimos fortemente que nós tenhamos hospitais destinados ao covid e destinados ao tratamento clínico bem separados essa ideia não é uma ideia da Secretaria Estadual de Saúde essa ideia é uma ideia da Organização Mundial de Saúde e essa ideia é uma ideia do Ministério da Saúde levando as melhores práticas possíveis volto a falar é o possível nós sabemos que se nós tivermos condição de muito facilmente separar um hospital é só covid o outro é só clínico seria muito mais simples mas nem sempre é assim porque os hospitais eles têm uma estrutura de trabalho já histórica eles têm um financiamento histórico eles têm um corpo clínico que depende daquele hospital então nós entendemos com muita clareza que tem várias partes interessadas partes envolvidas no contexto desse que justamente por isso que nós deixamos e encaminhamos para ser mais próximo das pessoas nós temos vários pequenos problemas mas também nós já temos inúmeras soluções então eu acho que onde está dando problema é para lapidar um pouco mais é para corrigir um pouco mais mas é interessante é importante que todo mundo saiba toda vez que a gente começa a afastar muito do que são as melhores práticas orientadas nós também começamos a tolerar mais risco isso sempre vai ser assim então qual é o grau de tolerância a risco que nós queremos ter em Oliveira isso é uma pergunta que todos tem que ver a população tem que ver os prestadores de saúde os gestores de saúde gerente regional superintendente regional de saúde lá da região porque quanto mais afastarmos mais risco vai ter se a situação for não há outra alternativa em Oliveira a não ser que o hospital seja misto eu preciso que o secretário municipal de saúde se posicione que o prefeito se posicione para que a gente efetivamente comece a pensar nisso porque aí vai para uma parte que é um plano interno hospitalar de contingência com clareza separando circulação de quem é Covid de que circulação de quem não é Covid se começar a misturar circulação aí aí sim a gente sai completamente de qualquer razoabilidade científica é difícil nós aprovarmos e falarmos que nós concordamos com a coisa muito fora da ciência então o que eu penso é isso assim há sim condição de conversar há sim condição de negociar o objetivo de mandar para as regiões era esse mas nós temos que lembrar que quanto mais nós afastarmos de uma razoabilidade científica maior risco nós vamos correr não há cada escolha uma renúncia se nós escolhermos alguma coisa nós vamos ter um risco do outro lado obrigado muito obrigado secretário saudando a presença também do deputado Tadeu Martins Leite e agora vamos passar a professora doutora Cristina Alvim e antes professora de passar a palavra só não posso me esquecer aqui e me lembro sempre de cumprimentá-la como professora da faculdade de medicina mas lembrando também da minha mãe que foi professora durante muitos anos lá na UFMG da cadeira de dermatologia como professora titular e era sempre uma honra para nós uma alegria então uma alegria também recebê-la aqui por favor está ouvindo? sim obrigado pela pergunta deputado eu compartilho da sua preocupação eu acho que ao escolher um modelo a gente tem que pensar sobre essas diferenças e de fato a nossa situação felizmente é muito diferente da situação americana infelizmente nos Estados Unidos apesar de ser o país mais rico do mundo a questão da prevenção não foi adequadamente levada a sério e a tempo então nós temos que pensar em outros modelos talvez de outros países que tenham sido melhor sucedidos não desvalorizando o que eles têm proposto e produzido é um país que produz cientificamente de forma muito significativa sem dúvida nenhuma eu acho que uma outra preocupação é que nós não ainda atingimos o nosso pico a nossa epidemia está no início e toda cautela o que nós fizemos de bom que a secretarista do Aldo Saúde os municípios o Estado como um todo fez de bom isso é o nosso maior valor neste momento por isso eu volto a insistir que nós não temos testes suficientes neste momento para garantir a segurança de medidas de abertura e flexibilização nós somos o país da América Latina com o menor número de testes por milhão de habitantes não estou falando nem do mundo estou falando da América Latina isso é dado disponível publicamente e temos sim uma capacidade de ampliar a realização desses testes isso tem um custo de efetividade muito superior a leitos de UTI então assim pensar sobre um planejamento da testagem e a UFG está próxima da Secretaria Estadual e da Secretaria Municipal de Saúde esses relatórios que eu citei aqui foram entregues às secretarias então a gente está parceiro nesse planejamento e por fim só dizer que nós consideramos um falso dilema a questão entre economia e saúde os dois assuntos devem ser tratados conjuntamente complementariamente muito obrigado professora vamos passar agora a palavra ao deputado Cássio Soares que é o líder do bloco liberdade e progresso para que ele possa fazer as suas considerações deputado Cássio Soares muito bom dia meu caro presidente deputado Amor Chimpa Cruz agradecemos sempre o dinamismo e a oportunidade de Assembleia Legislativa participar das questões importantes de Minas Gerais cumprimento também o secretário de Estado de Saúde doutor Carlos Eduardo agradecendo também a participação mais uma vez na Casa do Povo Mineiro Assembleia Legislativa a doutora Cristina Alvim representante da UFMG essa importante instituição que serve Minas Gerais ao nosso país por tantas décadas da melhor maneira possível e na pessoa do presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa deputado Carlos Pimenta cumprimentar todos os colegas deputados e deputadas meu caro secretário Carlos Eduardo sendo bastante breve e eu quero presidente pedir a sua vênia a sua autorização chegaram alguns questionamentos de parlamentares do nosso bloco Liberdade e Progresso então eu quero tentar repassar ainda que a dinâmica fosse um pouco diferente na proposta inicial mas eu quero antes secretário Carlos Eduardo questionar nós sabemos que as santas casas e os hospitais municipais são instrumentos importantes para esse combate ao coronavírus nesse momento tão difícil em 9 de abril deste ano o governo federal publicou a portaria número 774 repassando para recursos extras para estados e municípios da ordem de 4 bilhões de reais reforçarem as suas ações de combate ao coronavírus o repasse que cabe a santas casas e aos hospitais de municípios onde não há gestão plena esses recursos foram repassados ao fundo estadual de saúde e hoje 20 dias após esse repasse esses recursos ainda não chegaram aos hospitais sendo assim pergunto existe alguma previsão de repasse a esses hospitais porque cada dia e esse dinheiro demora para chegar aos hospitais são dias a menos que eles têm de se prepararem para combater de forma eficiente o coronavírus e poder atender melhor a nossa comunidade e a nossa população então esse é um questionamento a delegada Sheila externou uma preocupação com um grande número de pacientes do Rio de Janeiro que buscam a cidade de Juiz de Fora para atendimento médico inclusive a cidade de vossa excelência secretário como seria realizado o monitoramento e controle dessa situação de pacientes que vem do Rio de Janeiro a deputada Ione Pinheiro por sua vez ela externou também uma preocupação com a diferente atuação de municípios dá o exemplo de Miriter que mesmo com mais casos que liberam das neves já liberou atividades de elevado risco o governo do estado atuará para segurar critérios mínimos de reabertura serem observados pelos municípios seria o caso da atuação do ministério público enfim uma orientação de vossa excelência e o deputado Gil Pereira que atua no norte de Minas especialmente ele refere-se também ao risco assumido pelos pacientes de hemodiálise que precisam se deslocar para outros municípios para fazer o tratamento inclusive existem por exemplo em São Romão alguns casos já fáticos de pacientes de hemodiálise que adquiriram o coronavírus a doença covid-19 em procedimentos realizando esse tipo de tratamento então são alguns dos questionamentos que trago aqui deputado Arlen Santiago também questiona sobre a priorização das emendas parlamentares voltadas para a saúde do ano de 2019 se há alguma previsão de liberação porque esses recursos indicados através de emendas parlamentares na área da saúde serão colaborativos no que concerne o combate ao coronavírus então secretário no mais nos colocar mais uma vez os 21 deputados do bloco liberdade e progresso sobre o nosso comando efetivo aqui do presidente Agostinho Patrus à disposição para no parlamento podermos colaborar com a população mineira nesse momento tão difícil pelo qual passamos muito obrigado e um bom dia bom dia obrigado aí deputado Cássio Soares líder do bloco liberdade e progresso passamos então a palavra ao secretário para as respostas deputado Cássio obrigado pelas perguntas em relação ao repasse da portaria 774 a secretaria está providenciando isso existe alguns trâmites que são internos da secretaria que são diferentes daqueles quando já cai diretamente no fundo municipal mas eu acredito que rapidamente nós já tenhamos feito a transferência para as Santas Casas no que for direito de cada um em relação a Juiz de Fora está recebendo pacientes do Rio de Janeiro ontem eu tive contato com o prefeito de Juiz de Fora ele me ligou e nós conversamos sobre o que tem sido a demanda por enquanto nós tivemos alguns casos ainda são poucos casos mas que já são muito significativos no sentido de marcarem talvez uma tendência e uma mudança de comportamento na divisa e aí o que eu fiz ontem mesmo eu entrei em contato com o ministério com o secretário de vigilância sanitária que é o Vanderson para poder discutir com ele o que nós poderíamos fazer porque isso traz uma mudança de perfil uma mudança de planejamento em relação ao que Minas Gerais havia feito inclusive na região sudeste que é a região de Juiz de Fora inclusive também em relação a financiamento e eu também estou muito próximo com bastante contato com o secretário de saúde o Edmar que é secretário do Rio para a gente tentar ter a melhor condução possível acho que é importante lembrar que é preciso ter solidariedade sim se no Rio estiver muito ruim a gente atender alguns pacientes do Rio faz parte eu acho que a saúde ela se presta a isso nós não podemos deixar as pessoas falecerem simplesmente por questão de divisa mas também nós temos que nos preocupar com a estruturação melhor possível do nosso estado isso aí como tem essa questão de ser interestadual divisa eu preciso muito que o ministério participe que o ministério também nos ajude a também poder atender o Rio de Janeiro se for o caso então isso eu já estou em contato com o ministério para nós tentarmos caminhar nesse sentido em relação ao questionamento da deputada Ione a abertura esse plano deputada que nós estamos trazendo Minas Consciente eu reforço ele não é um plano que o foco é flexibilização o plano ele tem um foco muito mais de coordenação de dar uma ideia de homogeneidade no estado para que nós possamos começar a ter uma visão do todo uma visão mais global se cada município tiver uma postura muito particular muito aleatória a tendência vai ser nós temos uma rede caótica e isso preocupa sim a Secretaria Estadual de Saúde nós somos muito próximos do Ministério Público eles fazem parte do COE que é o nosso Comitê de Operação de Emergência em Saúde então isso eu acredito que com o tempo nós vamos ter sim o apoio dos prefeitos eles vão entender a importância do nosso trabalho nesse sentido em relação à pergunta do deputado Gil Pereira que é sobre hemodiálise esse é um caso complexo porque os pacientes que fazem hemodiálise eles precisam necessariamente comparecer à clínica de hemodiálise eles não podem interromper é um tratamento continuado isso nós temos que ter as melhores práticas de prevenção de cuidado eles tem que realmente ter o máximo de controle mas isso traz um risco maior e pensar que eles não têm um deslocamento isso é complexo porque eles têm que comparecer à clínica de hemodiálise então nós temos uma nota técnica sobre o comportamento hemodiálise sobre esses cuidados e que nós esperamos que todos sigam essa nota técnica que na nossa visão é o que tem de melhor tecnicamente para ser feito e em relação ao questionamento do deputado Alen Santiago essas emendas no que tange a secretaria de saúde elas estão muito bem encaminhadas e eu tenho conversado com a fazenda para nós tentarmos viabilizar isso eu acho que todo valor financeiro que nós colocarmos na rede agora vai ser muito bem aplicado e vai trazer direta ou indiretamente ajuda no combate ao covid então eu estou conversando com a fazenda obrigado muito obrigado secretário vamos passar agora a palavra ao deputado Gustavo Valadares que é o líder do bloco sou Minas Gerais para suas considerações deputado Gustavo Valadares pelo prazo de três minutos bom dia presidente agostinho bom dia secretário carlos eduardo bom dia cristina que representa o comitê de enfrentamento do covid-19 da ufmg obrigado aos dois visitantes pela presença nessa reunião tão importante para nós e para Minas Gerais como um todo para o esclarecimento em especial desse novo programa o projeto do governo do estado Minas Consciente para a reabertura gradual das atividades do estado frente à pandemia do coronavírus eu vou começar fazendo uma pergunta presidente a Cristina mas obviamente uma pergunta que eu acho que ela deve externar a opinião não só dela mas do comitê de enfrentamento do covid-19 a qual ela representa da universidade federal de Minas Gerais minha pergunta seria se este comitê faria algo diferente do que o estado está propondo com este programa Minas Consciente a começar da questão temporal estamos no momento certo de implementarmos este programa segunda questão se não estivermos no tempo certo qual seria o tempo correto para se promover essa reabertura gradual e a terceira os moldes em que está proposto o projeto o programa Minas Consciente o comitê de enfrentamento da Universidade Federal de Minas Gerais levaria à frente um programa mais ou menos nos mesmos moldes do apresentado recentemente agora pelo governo do estado e agora repetido aí na assembleia no nosso plenário da assembleia pelo secretário da saúde Carlos Eduardo essa então seria seriam as perguntas a Cristina que eu agradeço mais uma vez pela presença e ao secretário obviamente assim como deputado Cássio eu também recebi dos meus colegas de bloco algumas preocupações algumas pontuais outras mais gerais de alguns deputados mas todos eles refletindo um pouco o que é esse momento que nós estamos vivendo de muita aflição por conta dessa pandemia não só em Minas mas no país e no mundo como um todo eu começaria pelas perguntas do deputado João Leite e da deputada Celise que são mais abrangentes do deputado João Leite é a seguinte os 5 milhões de testes rápidos para o novo coronavírus comprados por uma mineradora na China começaram a ser entregues no início do mês a parte destinada a Minas Gerais já foi entregue ela é suficiente como está sendo usada a FUNED que está encabeçando uma rede de laboratórios em Minas Gerais está participando desse processo essa foi a pergunta do deputado João Leite da deputada Celise seria a a senhora Cristina também a Universidade Federal de Minas Gerais pode se unir com o Estado para que tenhamos laboratórios para exames de Covid-19 na cidade Espolo facilitando a realização dos exames e agilizando os resultados assim teríamos os exames e os resultados em todas as regiões do Estado terminando o presente do deputado Fábio Avelar prezado secretário de saúde gostaria de saber a respeito dos salões de beleza barbearias e academias de ginástica qual a razão dos mesmos não poderem ser reabertos atendendo é claro todas as recomendações de higiene prevenção ao contágio em Nova Serrana por exemplo temos até consultórios odontológicos funcionando o comércio todo aberto e esses estabelecimentos fechados devido a uma ação de um promotor de justiça no município portanto o prefeito não tem autorização para reabrir tais estabelecimentos é a pergunta do deputado Fábio Avelar do deputado Bosco é uma colocação obviamente uma aflição que ele está tendo por conta da sua cidade natal de Araxá que é a seguinte nós temos todos os equipamentos já adquiridos desde 2012 para a instalação de uma UTI neonatal com 10 leitos em Araxá porém ainda não foi instalada porque a Santa Casa de Araxá não tem condições financeiras para o custeio considerando que o governo federal está credenciando novos leitos em especial leitos infantis solicitamos ao iluso secretário a inclusão da UTI neonatal de Araxá no edital do governo federal para Minas Gerais e ele inclusive manda um abraço deputado Bosco e o secretário e do deputado Noraldino Júnior se a Secretaria de Saúde vai disponibilizar exames testes do Covid e outros equipamentos para os servidores de outras secretarias que precisam estar em campo como por exemplo os fiscais e servidores do meio ambiente que estão neste momento nas ruas fiscalizando e atuando para garantir a segurança ambiental e também a continuidade dos licenciamentos e ele traz também uma preocupação quanto a questão da distribuição de medicamentos nas farmácias de Minas diz o deputado Noraldino que em Juiz de Fora e ele acredita que não seja apenas em Juiz de Fora mas no estado como um todo continua havendo aglomeração quando da distribuição de medicamentos se o estado possui algum plano para diminuir essa aglomeração de pessoas na hora de distribuição de medicamentos nas suas farmácias pedindo desculpas ao presidente por ter me alongado mas eu não podia deixar de passar essas perguntas e colocações dos deputados do meu bloco mais uma vez agradecendo a senhora Cristina e ao secretário de saúde pela presença nesta reunião de debate um abraço a todos muito obrigado deputado Gustavo Aladares vamos passar a palavra em primeiro lugar a professora Cristina para as suas considerações obrigada pela pergunta deputado eu gostaria de dizer que hoje à tarde na UFMG nós teremos um web simpósio e a TV Assembleia irá transmitir acho que será um momento muito adequado para demonstrar o que nós temos feito dentro do comitê e em pesquisas sobre o isolamento social perguntando se nós faríamos algo diferente eu acho que isso é uma questão muito delicada nós não estamos nesse lugar de decidir nós estamos no lugar de assessorar de sermos consultores e as considerações que nós gostaríamos de trazer para esse plano são as que nós colocamos na nossa apresentação existe a preocupação em relação ao momento da nossa epidemia sim nós estamos no início nós estamos sendo bem sucedidos neste início porém se agirmos incorretamente tudo pode ser perdido num espaço de tempo muito curto e para evitar isso a monitorização não pode ser feita com base na doença e na ocupação de leitos ela tem que ser precoce por meio da testagem então eu volto a insistir nisso o que nós faríamos diferente seria um planejamento dessa testagem para maior cobertura maior representatividade pensar em amostragem temos sim um grupo na UFMG que está pensando ativa e criativamente sobre esse problema pensando em estratégias por exemplo de testar pessoas em ocupações essenciais mais expostas como por exemplo caixas de supermercado motoristas de ônibus para ser representativo da circulação do vírus na nossa comunidade antes de ser sintomático e temos sim a outra pergunta laboratórios na UFMG disponíveis estão neste momento por exemplo com capacidade de realizar mais exames do que tem sido feito porque com a parceria com a FUNED de que a referência no estado para a realização desses exames essa parceria foi muito bem sucedida e conseguiu-se zerar os exames que estavam parados mas infelizmente a cobertura da coleta e da chegada desses materiais para serem testados ainda está aquém do que seria necessário e não só a UFMG é claro nós temos outras universidades públicas pelo estado que também podem contribuir e outros laboratórios tanto na rede pública quanto privada isso deverá ser planejado para ampliar e planejar essa testagem acho que era essa contribuição que enquanto UFMG a gente gostaria de colocar muito obrigado professor vamos passar agora a palavra ao secretário Carlos Eduardo obrigado deputado Gustavo Valadares pelas perguntas e as ponderações e eu vou partir talvez direto para algumas perguntas dos outros deputados mas pontuando item a item e também trazendo algumas outras considerações em relação ao questionamento do deputado João Leite sobre os testes que foram adquiridos e doados ao ministério eu acho que é importante nós lembrarmos uma coisa é quando a secretária de estado de saúde adquire ela adquire dentro de um projeto em que ela tem a iniciativa ela tem a demanda ela tem a destinação então nesse nesse momento nós temos toda a gestão já quando nós recebemos testes os mais variados ou até recursos financeiros que vem do ministério a grande maioria desses testes e recursos financeiros eles tem uma destinação definida em que o estado ele simplesmente repassa ou aplica aquela destinação definida esses testes rápidos que nós estamos recebendo eles tem uma destinação inicialmente para recomposição de força de trabalho em saúde então ele visa que nós venhamos a identificar os profissionais de saúde que já foram expostos ao vírus que já estão gerando é uma resposta imunológica e também tem um padrão de distribuição que foi orientado pelo ministério esse padrão na primeira orientação ele foi questionado pelo conselho nacional de secretários estaduais de saúde o CONAS e foi feito uma revisão mas nesse momento que já foi definida a revisão nós estamos distribuindo para as regiões e para os municípios que vão ser contemplados em relação ao questionamento do deputado Fábio Avelar nós temos vários várias atividades econômicas que nós precisamos discutir discutir mais discutir com cuidado a academia de ginástica é uma das áreas que nós estamos discutindo existe protocolos internos de academias mas dentro do que é uma visão inicial da secretaria nós temos um pouco de preocupação na verdade nem tão pouco já é um bom tanto de preocupação porque a academia de ginástica ela tem várias particularidades ela tem um trânsito importante de pessoas ela envolve um volume de secreções muito grande ou seja a pessoa que está correndo ela está com esforço respiratório é muito difícil nós pensarmos que alguém vai andar numa esteira ou correr numa esteira usando máscara essa pessoa provavelmente vai estar respirando respirando com intensidade isso tende a espalhar o vírus no ambiente como tem um aquecimento normal da atividade física muitas vezes tem ar-condicionado ou ventiladores isso pode trazer algum risco de dispersão de vírus não bastasse isso ainda tem suor e tem relação das pessoas a pessoa pega num equipamento é muito difícil nós pensarmos que vai ser esse equipamento vai ser desinfectado com qualidade para o próximo fazer o exercício então eu acho que assim isso a equipe técnica tem tido muitos questionamentos sobre isso eu já tive várias demandas sobre a academia de ginástica e eu pedi recentemente para a equipe ter um posicionamento mais técnico possível para que isso efetivamente possa ser aplicado é importante nós lembrarmos que a academia de ginástica fazer exercício físico faz bem para a saúde também nós entendemos isso mas por outro lado esses riscos que eu coloquei aqui eles são reais e devem ser medidos adequadamente em relação ao questionamento do deputado Bosco sobre Araxá eu tive essa informação deputado uma que eu orientei que nós colocássemos no plano de contingência da região uma UTI neonatal nesse momento enquanto neonatal mesmo nós não esperamos o aumento de demanda de crianças com casos graves de covid mas como eu sei que a estrutura lá está uma estrutura muito bem montada tem equipamentos eu até pedi para avaliar se nós não poderíamos pegar monitores que já estão lá pegar respiradores que já estão lá e efetivamente transformá-los neste momento inicial em leitos de terapia intensiva mas se de toda forma os equipamentos forem muito específicos para leitos neonatal a ideia nossa é concluir também lá em relação aos questionamentos do deputado Noraldino sobre EPIs de outras secretarias esse grupo da defesa civil e que está adquiriu EPIs ele fornece sim EPIs quando demandado por outras secretarias mas naturalmente essas demandas tem que ter um componente técnico adequado com a justificativa técnica adequada qual que é o EPI para qual que é a função uma vez que hoje já foi orientado para toda a sociedade o uso de máscara então se o EPI for o uso de máscara todo mundo já tem que estar usando e de preferência as máscaras a gente evita que sejam máscaras de uso hospitalar em relação as farmácias primeiro eu gostaria de agradecer ao deputado ele nos ajudou na estruturação em Juiz de Fora de um programa de entrega ele foi um dos idealizadores então eu queria deixar aqui o agradecimento e lembrando que hoje nós temos várias ações já em andamento elas tem que ser implantadas com um pouquinho de calma então não está no estado inteiro nós já temos hoje uma distribuição de medicamentos através de uma rede de aplicativo que é a 99 entregando medicamentos em casa para pessoas de altíssimo risco respiratório ou que tenham asma grave ou que tenham DPOC hipertensão pulmonar ou seja um foco de pessoas que tem um risco muito grande caso peguem a covid-19 então nós já estamos entregando em casa começou em Juiz de Fora num teste começamos em Belo Horizonte essa semana nós vamos para outras cidades do estado a ideia é que a gente amplifique isso com certa rapidez em Belo Horizonte nós já tomamos uma atitude de medicamentos para pacientes que façam terapia renal substitutiva que façam hemodiálise ao invés deles terem que comparecer na farmácia nós estamos entregando nas clínicas de hemodiálise como eles já vão frequentemente às clínicas fica mais fácil eles pegarem lá com todo o rigor que precisa ter para ter certeza que esses pacientes vão ter acesso ao medicamento mas já está sendo em Belo Horizonte hoje são 4 mil pessoas assistidas com essa com essa técnica de entrega nós já começamos também ao longo de toda a rede do estado os medicamentos que nós estamos conseguindo adquirir em um volume maior nós estamos entregando o suficiente para três meses de forma que as pessoas não precisem ficar voltando todo mês as farmácias ou seja isso vai diminuir filas também e nós estamos pensando fazer um esquema de drive-thru para entregar medicamentos sem a pessoa sair do carro mas nós sabemos que isso aí tem uma realidade nem todo mundo tem carro nem toda farmácia tem espaço para nós podermos ter uma passagem de carro então isso faz parte de um projeto que nós estamos correndo com ele porque a epidemia não espera muito mas é um projeto interessante que também ou seja nós vamos ter uma ação multimodal para tentar reduzir as filas nas farmácias obrigado Muito obrigado secretário passaremos agora a palavra ao deputado André Quintão que é o líder do bloco democracia e luta para as suas considerações deputado André Quintão Bom dia bom dia presidente Agostinho Patrus bom dia secretário Carlos Eduardo bom dia professora Cristina deputado Carlos Pimenta queria aqui já no início agradecer a colaboração o empenho de todos os deputados e deputadas do bloco democracia e luta deputada Ana Paula Andréa de Jesus Céline de Sintrocéu Elismar Prado Gustavo Santana Léo Portela Beatriz Serqueira Betão Cristiano Silveira doutor Jean Leninha Marcos Lemos Marília Campos Ulisses Gomes e Virgílio Guimarães todos com um trabalho muito dedicado sempre na assembleia em especial nesse momento da pandemia bem desde o início da pandemia nós vivemos essa tensão no debate sobre a necessidade do isolamento social do distanciamento social com setores que buscam contrapor a questão da economia da saúde uma tensão a meu ver também equivocada concordo com a doutora Cristina a organização mundial de saúde tem recomendações e a própria assembleia legislativa resolveu esse problema em Minas ao incluir na lei no projetão que nós aprovamos que Minas deve seguir essas orientações e cita explicitamente o isolamento e o distanciamento social é verdade que o governador tem vacilado desde o início ora segue a posição do presidente da república entra em polêmica inclusive aqui com o prefeito da capital mas também sofre as opiniões das autoridades influenciado pelas autoridades sanitárias do seu próprio governo e da assembleia legislativa agora hoje é o dia desse debate importante primeiro o programa Minas Consciente nós concordamos que o governo tem um papel de coordenação com a pandemia aliás esse é um problema hoje falta uma cooperação internacional falta uma coordenação federativa nacional e portanto nós temos que valorizar a questão do planejamento agora a coordenação e planejamento não é só para o retorno das atividades econômicas é também para reforçar a necessidade do isolamento e do distanciamento por exemplo numa região metropolitana não adianta um município adotar uma postura e o outro outra postura porque o cidadão é metropolitano e a transmissão numa área conurbada pode ser grande então nós defendemos sim essa ação agora com relação ao Minas Consciente a pergunta que fica é o seguinte seria prioridade nesse momento colocar isso como agenda prioritária o secretário falou em uma questão do papel de indução do governo estadual sim tem um papel de indução mas você pode induzir para os riscos de uma volta antecipada a questão econômica nós vamos resolver os efeitos econômicos e sociais é com rede de proteção social é com apoio aos pequenos e médios comerciantes se não nós vamos viver sobre uma permanente chantagem queria dizer que tem uma questão central e foi colocada pela professora doutora Cristina essa base de dados de testagens que o estado realiza é suficiente para uma decisão e orientação segura para as regiões de minas nós temos 80 mil suspeitos eu vi na entrevista coletiva do governador e do secretário que eles pegam por base uma amostragem dos casos testados mas será que isso é suficiente para uma ação segura nas regiões de minas porque é uma coisa pesquisa eleitoral pesquisa eleitoral baixa amostragem aumenta margem de erro você aumentar margem de erro numa indução de retorno de abrir mão de um nível de isolamento social poderá custar vidas humanas quando o governo coloca no plano a possibilidade de revisão e recuo Milão recuou o prefeito recuou pediu desculpas depois de ter enterrado 5 mil pessoas esse é o debate que a gente tem que fazer e eu queria ouvir um pouco mais doutora Cristina já mencionou eu queria que vocês né o secretário e a professora aprofundasse um pouco mais com a amostragem hoje realizada a segurança para orientar os municípios a assumirem os protocolos o que que seria essa testagem planejada é possível o estado avançar nesse sentido nós não queremos fazer discussão ideológica dessa situação nós queremos ter segurança ou não das medidas eu né e boa parte do nosso bloco majoritariamente entende entende que nós ainda não chegamos no pico da pandemia e que esses protocolos atendem muito mais a uma pressão de setores econômicos da própria FIEM que antecipou inclusive as diretrizes do plano do que uma diretriz associada às recomendações de prevenção e precaução e por fim presidente eu queria também perguntar para a professora Cristina um pouco sobre o processo de expansão do vírus em tempos determinados nas várias regiões de Minas tem muita gente tranquila que até pelo êxito do isolamento acha que nunca vai chegar e a outra questão sobre o risco do ressurgimento né o Minas consciente fala das ondas econômicas e a onda da pandemia e se houver uma flexibilização precoce como que poderia ser o retorno que aí eu acho que seria o caos mas eu queria ouvir um pouco mais sinceramente acho que nós estamos querendo resolver uma pressão econômica é lógico o sentimento termina o mesmo presente o sentimento das pessoas principalmente dos pobres daquelas que estão perdendo empregos ele é legítimo nós não podemos penalizá-los agora isso a gente vai resolver é com rede de proteção social e para os empreendedores com BDMG com crédito com apoio do Estado se a gente quiser resolver com uma leitura epidemiológica incorreta nós poderemos juntar doença fome e pobreza muito obrigado muito obrigado deputado deputado André Quintão líder do bloco democracia e luta com a palavra o secretário Carlos Eduardo para os esclarecimentos em seguida a professora Cristina deputado André Quintão gostaria de agradecer os questionamentos as pontuações acho que são extremamente pertinentes esse programa o que nós estamos fazendo efetivamente é trazer uma coordenação e uma indução coordenação por que? porque eu volto a frisar aqui eu já falei algumas vezes não é razoável nós temos um ambiente caótico que cada lugar tenha uma ideia ou seja se nós tivermos um ambiente caótico qualquer conotação técnica quer seja da Secretaria Estadual de Saúde quer seja do Ministério da OMS da UFMG ela se perde então nós precisamos ter o mínimo de alinhamento e esse plano ele traz isso ou seja a partir do momento que nós começamos a notar claramente que a sociedade como um todo que vários municípios começaram a caminhar por conta própria num cenário caótico faz-se necessário e oportuno que esse plano seja lançado então não me parece que esse plano é precoce que esse plano seja antecipado de forma nenhuma ele é um plano real que isso tem muito bom senso em momento nenhum os senhores me ouviram falar que nós vamos flexibilizar tudo não foi falado isso aqui em momento nenhum o que nós falamos é que nós estamos num cenário que é um cenário de somente serviços essenciais que nós estamos medindo que nós lançamos protocolos para esses serviços essenciais de forma que eles efetivamente tenham o melhor resultado ou seja essa é a postura do governo do estado de Minas e a indução é justamente isso ou seja nós vamos medir nós vamos acompanhar nós vamos tentar fazer o que é possível da melhor forma o que nesse momento não é possível não tem como ser feito porque por si só já é impossível então nós vamos fazer hoje o que nós conseguimos fazer hoje buscar o que é o melhor ou seja vamos comprar mais testes vamos tentar desenvolver testes rápidos mas tudo com muita realidade porque nesse momento se não há como nós comprarmos facilmente o estado não tem como ir ali e comprar a gente tem alguns rigores a gente precisa ter nota técnica a gente precisa que os testes sejam aprovados pela Anvisa que eles têm o mínimo de comprovação de eficiência ou seja a coisa tem um pouco mais de rigor e além de tudo a gente precisa que esses testes estejam disponíveis para compra isso também é importante então há sim um programa um projeto do governo do estado de comprar testes de aumentar a testagem isso já está dentro de um outro programa que nós temos também em relação a apoiar aos pequenos e médios eu acho que esses daí eles são de longe de longe os que mais sofrem quando nós falamos em uma desaceleração muito grande é um isolamento muito perdurado então eu acho que todo bom senso ele deve ser praticado nesse momento porque a melhor forma de nós apoiarmos quem são os pequenos e os médios é tendo um time tendo um momento correto de voltar às atividades eu volto a falar essa ideia de segurança absoluta que muitas vezes eu ouço algumas pessoas falarem me preocupa muito porque nesse momento ninguém tem segurança absoluta de nada nós buscamos é fazer o máximo buscar fazer o melhor mas não há segurança absoluta nenhuma nós já vemos casos de pessoas contaminadas que estavam isoladas em casas há dias então isso implica nenhum risco quando nós falamos da testagem a testagem é sim uma das melhores técnicas que tem mas também não é uma panaceia não é uma coisa maravilhosa não nós sabemos que muitas das pessoas que fazem o teste elas não têm um resultado confiável isso é claro na literatura nós temos casos aí de Israel banindo o teste da Espanha devolver testes rápidos ou seja eu acho que tem que ter um bom senso porque a coisa não é tão simples assim vamos fazer e pronto toda vez que nós falamos de Estado nós estamos falando de milhões de pessoas milhões de reais e isso tem que buscar ter segurança então a ideia nossa é essa ou seja nós estamos estudando nós vamos trazer um projeto de testagem e esse projeto de testagem é real e vai vir com um objetivo muito claro mas neste momento me parece ser pertinente nós temos um plano que é um plano pelo menos com esse objetivo de coordenar as ações os municípios em grande maioria não estão parando para esperar testagem não eles já liberaram muitos dos seus serviços então eu acho que a gente precisa retomar um pouco desse controle para poder trazer efetivamente para um momento em que a gente tenha mais controle e que aí sim possa ter o máximo de segurança que se for possível obrigado muito obrigado secretário vamos ouvir agora professora doutora Cristina Alvim obrigada deputado pela pergunta eu gostaria de dizer que a UFMG sim está disponível para participar desse planejamento da amostragem a ser testada desse planejamento de testagem que permita uma maior segurança e um melhor monitoramento do acompanhamento dessas ações propostas eu gostaria também de dizer em cima da pergunta do senhor que temos na UFMG estudos de outras naturezas de diversas áreas incluindo da nossa faculdade de ciências econômicas mostrando sinalizando uma série de medidas na área da economia que seriam importantes para conciliar o cuidado que não é dicotômico entre saúde e economia temos também trabalhos nas áreas das ciências sociais e humanas da psicologia mostrando sinalizando possíveis estratégias para que nós enfrentemos esse desafio da melhor forma possível cuidando das pessoas essa frase das pessoas que acham que a coisa nunca vai chegar ou que está sob controle e que é exagero é o que nós chamamos de paradoxo da prevenção porque os bons resultados de uma medida preventiva quando ela é adequadamente implementada no momento certo eles são invisíveis ninguém noticia as pessoas que estão vivas ninguém noticia as pessoas que não estão internadas então isso gera para nós um paradoxo e sobre as ondas da pandemia ninguém sabe é uma doença nova nós não sabemos o que irá acontecer daqui para frente tem estudos de inquéritos epidemiológicos em países que estão numa fase mais avançada da pandemia do que nós nos encontramos mostrando que a população não foi não há não há sinais de que a imunidade de rebanho irá acontecer mostrando que 20% da população mais ou menos se infectou estudos na China por exemplo então isso não gera imunidade de rebanho por isso que a China sim que já está mais avançada ela considera a possibilidade desse vírus continuar circulando e vir em outras ondas por isso a gente precisa estar junto agindo de forma coordenada com todos os esforços voltados para que a gente se reestruture e se reestruture de uma maneira melhor como uma sociedade melhor eu concordo com uma filósofa alemã que colocou que a maior inquietação dela nesse momento é que a gente passe por tudo isso e nada mude que a gente retorne a uma normalidade sabe-se lá quando com uma sociedade ainda injusta e muito desigual então acho que esse momento que a gente está vivendo serve justamente para a gente pensar sobre a questão da infraestrutura dos serviços públicos de saúde de educação e cuidar dessas estruturas que vão dar para a gente condições de enfrentar o que virá pela frente obrigada muito obrigado professora vamos passar agora a palavra ao deputado Inácio Franco que é o líder da maioria para suas considerações pelo prazo de três minutos deputado Inácio Franco Bom dia presidente Agostinho quer cumprimentar o nosso secretário de saúde doutor Carlos também a professora a doutora Cristina da UFMG cumprimentar o doutor Carlos Pimenta que é o nosso presidente da comissão de saúde na pessoa doutor Carlos cumprimentar todos os colegas deputados secretário Carlos como o Sávio deputado Sávio também falou sobre o problema de Oliveira essa semana passada nós tivemos um problema também regionalizar a Pará de Minas é porque lá nós temos somente um hospital que é o hospital Norte Sávio da Conceição e surgiu na cidade o boato de que o hospital seria um hospital para atender somente o Covid a população ficou espantada porque o caso de pessoa sofrer um infarto não seria atendido no hospital Norte Sávio da Conceição teria que ir para outro município esse seria um problema que aconteceu essa semana na cidade de acordo com a fala do senhor o controle de tomada de decisão que está sendo feito em Minas Gerais que essa essa compilação desses dados seriam há 14 dias a gente vê que a doutora Cristina falou que o ideal seria cada sete dias então acho que isso aí deveria não sei se seria uma maneira de esses dados serem semanais sete dias outra coisa nós já temos aí nós já vimos aí no estado que nós atrasamos o Covid aqui no nosso estado acho que isso aí foi benéfico para o estado mas temos somente 61 mortes agora quando já temos uma data de quando será o pico o pico da pandemia do Covid em Minas Gerais já temos essa data outra questão doutor Carlos o que a gente está vendo em muitos municípios muitas cidades no nosso estado eu acho que isso aí o problema não deve ser só do estado mas isso aí é um problema muito sério é a aglomeração das pessoas nas agências bancárias da Caixa Comunica recebendo 600 reais do governo federal olha isso está sendo uma coisa um absurdo isso que está acontecendo nas cidades de Minas Gerais é muito mais do que a abertura do comércio nós vimos aí isso de último município eu presenciei nós tivemos lá mais de 500 pessoas na fila e não seguindo aquele protocolo de segurança eu acho que o governo o próprio governo deveria tomar uma decisão sobre isso também eu não sei se seria o município fiscalizar essas filas não sei mas que o risco muito grande nessas filas nessas agências bancárias são muitos finalizando eu gostaria mais uma vez de parabenizar o trabalho que estou fazendo na Secretaria sabendo do trabalho que está sendo feito e se Deus quiser rezar para que isso passe logo obrigado muito obrigado deputado Inácio Franco líder da maioria nesta casa com a palavra o secretário doutor Carlos Eduardo obrigado deputado Inácio Franco eu acho que o trabalho tem sido sincero nós estamos toda a equipe da Secretaria Estadual de Saúde está muito engajada nós estamos buscando entregar o máximo de qualidade para o estado de Minas Gerais eu acho que essa nossa função é esse nosso objetivo em relação ao questionamento do hospital realmente nós temos tido vários questionamentos em hospital ser covid ou não isso é uma realidade nova que a população não lidou com isso ainda é que traz às vezes uma visão desconstrutiva de que nós tentamos tanto ter um hospital um hospital que fosse tratar ou de tudo ou quase de tudo e de repente esse hospital passa a ser só covid eu acho que a primeira coisa que é importante nós informar da sociedade é assim olha não vai ser só covid para a vida toda não isso é só por um tempo enquanto nós tivermos o pico maior outra que tem efetivamente uma lógica para evitar que as pessoas que estão internadas por não covid corram risco de entrar com infarto e pegar o covid dentro do hospital isso para nós é a maior preocupação que nós temos e esses planos de contingência que nós estamos fazendo eles levam muito a sério essa ideia de a capacidade da região a necessidade de deslocamento das pessoas porque uma região que só tem um hospital que é longe de tudo que são horas de deslocamento para chegar em outro hospital aí a situação já está definida ou seja não tem como nós não termos esse hospital fazendo as duas coisas nós iríamos para um plano de tentar que esse hospital tenha um fluxo interno melhor mais qualificado mas a ideia é essa ou seja cada região ela efetivamente ter a sua mensuração lá com o COE regional e tentar ter o melhor equilíbrio em relação a essa ideia de 14 dias eu entendo que assim nós não temos 14 dias parados nós vamos estar trabalhando avaliando diariamente qualquer sinal de alerta caso a gente tenha uma flexibilização nós vamos ficar muito ativo nós cogitamos ter o que nós chamamos de intermitência ou seja libera uma semana sabendo que nessa semana vai se expor um pouco mais de risco e já fecha na semana seguinte porque é o período de adaptação para a gente ver como que foi a contaminação como que foi as mudanças do evento aí se efetivamente não tiver um pico muito alto a gente reestuda avalia ou seja não dá realmente a professora Cristina foi muito feliz ela falou que existe um iceberg existe sim nós não conseguimos ver quem já foi contaminado a não ser que ele comece a demandar os exames eles ajudam ajudam sim com certeza mas os que já foram contaminados os que tiverem que fazer a doença que tiverem que ficar mais grave a partir do momento que já foram contaminados eles vão seguir um curso então nós temos que efetivamente talvez ter um controle uma perspectiva de controle mais no longo prazo e efetivamente sermos mais cuidadosos cautelosos e conservadores em relação ao pico da epidemia essa pergunta que o senhor me faz ela é muito interessante que o objetivo todo nosso é a cada semana ter um pico mais distante então a ideia não é que essa projeção seja dinâmica e que nós saibamos no dia tal vai ser isso porque o isolamento ele serve para ir alongando o pico então a cada semana que nós medimos nós vemos a semana esse pico foi projetado um pouco mais para frente esse pico foi projetado um pouco mais para frente quando nós começamos a projetar o pico para frente nós também diminuímos o número de pessoas que vão teoricamente ser acometidas na época do pico então nós vamos achatando e a ideia que seria ideal seria isso que se acabasse um pico e que nós tivéssemos a linearidade de acometimento de casos isso é um sonho não me parece ser uma coisa muito execuível mas seria o ideal nós estamos conseguindo em Minas Gerais cada vez mais julgar o pico um pouco mais para frente e achatá-lo um pouco mais se isso for real se as projeções se confirmarem quanto mais tempo nós conseguimos levar o pico para frente mais tempo a gente vai adaptando a rede montando comprando respirador comprando testes ou seja a gente vai equilibrando então dentro dessa ideia alongar o pico quer dizer diminuir o número de pessoas infectadas no mesmo dia que teriam risco de desassistência e nós prepararmos a rede para assistência e quando o senhor fala de filas em banco com aglomeração eu acho que isso aí realmente nos preocupa toda aglomeração toda fila não é desejada ela deve ser evitada nós temos que tentar ter o máximo de controle e isso eu vejo muito claramente quando nós da Secretaria Estadual de Saúde sofremos em organizar alguma fila na farmácia que a coisa não é tão simples até mesmo porque as pessoas tem que entender que elas tem que ficar distante que o ideal é trabalhar com agendamento por exemplo na farmácia de Minas a gente tem tentado trabalhar só com agendamento e mesmo assim nós temos ainda um percentual muito grande de pessoas que chegam lá e não estão agendadas ou seja acaba tendo um pouco mais de demanda além do que foi planejado além do que foi estruturado causando aglomeração então nós temos que evitar eu acho que todo o esforço nesse sentido é importante e esse esforço passa muito por protocolos para nós diminuirmos as filas e as aglomerações muito obrigado deputado muito obrigado secretário vamos ouvir agora o líder da minoria o deputado Ulisses Gomes que tem a palavra por três minutos para suas considerações senhor presidente Agostinho Patrus bom dia vossa excelência estendo cumprimento a todos deputados e deputadas que nos acompanham na pessoa do deputado Carlos Pimenta presidente da comissão de saúde quero cumprimentar também o secretário de saúde Carlos Eduardo assim como a doutora Cristina Alvim que com muita alegria nos atendeu nessa parceria da Assembleia Legislativa junto com a Universidade Federal de Minas Gerais aos dois participantes alguns comentários que eu queria fazer atendendo é claro a representação da qual a gente faz em nome do nosso bloco e da nossa minoria dos deputados das deputadas Ana Paula Siqueira deputado André Quintão deputado André de Jesus Beatriz Betão deputado Celinho deputado Cristiano deputado Elismar Prado Leninha deputado Marília Campos deputado Marquinhos Gustavo Santana deputado Léo Portela deputado Virgílio e deputado doutor Jean uma alegria poder falar do trabalho que cada um e cada uma vem fazendo nesse período de pandemia mas secretário e doutora Cristina a gente sabe que o próprio bom resultado do isolamento de alguma forma trabalha contra ele mesmo digo isso no sentido em que esses últimos 30, 40 dias em que a grande maioria dos municípios do estado adotaram medidas mais rígidas de isolamento vai se criando ao longo do tempo fruto do bom resultado dele uma sensação de que as coisas estão tranquilas isso faz com que as pessoas tenha tendência a achar que dá para de alguma forma começar a ter uma normalidade ou voltar a normalidade sem se ater claramente para os dados nesse sentido secretário a maior transparência uma informação clara um direcionamento deste plano é fundamental para que não haja contradição sobretudo na dificuldade que a gente tem da falta de condução no país de uma política clara de combate à pandemia e sabendo da dificuldade que cada município e cada prefeito e prefeita vem enfrentando essa ação assim como a doutora na sua conclusão afirmou que essa proposta ela é positiva mas traz aqui preocupações significativas aí eu trago doutora Cristina pergunta para a vossa excelência a partir de uma reflexão e dados do próprio ministério da saúde ouvindo o secretário nacional de vigilância sanitária Vandice Oliveira que permaneceu no ministério fez parte da equipe do ex-ministro Mandetta e ele falava de uma avaliação que estamos na 18ª semana epidemiológica no país um período de maior incidência de vírus de problemas respiratórios no país historicamente acontecem entre a 22ª e 27ª semana ou seja nós não chegamos ainda nesse pico na verdade às vezes antecipa às vezes prolonga esse prazo o que a senhora dentro da equipe de estudo tem avaliado dentro desses dados dos problemas epidemiológicos na área de problemas respiratórios no país porque haja visto esses dados que ele apresentou o que tem acontecido no mundo se se repetir e é o que tem acontecido em vários países nós estamos prestes a chegar nesse pico da mesma forma ele afirmou que o coronavírus se seguisse para padrão de doença assim como tem acontecido nos outros países nós podemos chegar a ter o pior mês de maio da nossa história haja vistas dados que nós levantamos e é público isso o Brasil levou 40 dias para ter mil óbitos em seguida passou a 7 logo em seguida a 5 e hoje nós estamos tendo mais mil óbitos a cada 3 dias ou seja seja pelos dados epidemiológicos seja pelos dados de óbitos seja pelas informações que o ministério está passando e que da mesma forma vem que vossas excelentes aí muito bem apresentaram como secretário esses dados da FMG o FMG e esse grupo de estudo pode de fato contribuir para que a gente possa ter dentro desse plano mais eficiência mais agilidade uma orientação mais eficaz junto às prefeituras que no dia a dia estão enfrentando isso no município por fim presidente trazendo algumas perguntas de deputados o deputado Jean Freire apresentou um requerimento secretário a vossa excelência e pede informações com relação aos projetos e programas do governo com relação aos hospitais de campanha ele cita por exemplo nesse requerimento um hospital particular de Vespasiano que foi dado notícia e nesse requerimento localizado na MG 424 pergunta se a secretaria tem alguma ação nesse sentido pretende fazer alguma ação nesse hospital assim como já na vinda na ida de vossa excelência na assembleia da última vez nós havíamos perguntado na mesma situação do hospital na cidade de Santa Rita do Sapucaí sobre esse mesmo investimento hospital Maria Tereza Renó e pergunto a vossa excelência secretária e se a professora doutora Cristina puder completar na sua avaliação também nas ações regionalizadas que é importante pensar nós temos região da zona da mata próxima ao Rio de Janeiro nós temos região do Triângulo Mineiro do Sudoeste de Minas e do Sul de Minas muito próximo a São Paulo por exemplo essas regiões que estão mais próximas ao epicentro de São Paulo ou a região do Rio de Janeiro por exemplo que já está com índice avançado quais ações mais imediatas ou diferenciadas tem sido pensado para essas cidades e regiões limítrofes sobretudo próximo a São Paulo que muito nos preocupa se vossa excelência tem algum estudo tem alguma ação prevista para essas regiões muito obrigado deputado Ulisses Gomes líder da minoria vamos ouvir então o secretário em seguida doutor em seguida a professora por favor secretário deputado Ulisses Gomes obrigado pela pergunta em relação ao resultado das nossas medidas trabalhar contra isso eu acho que é o maior dilema que nós temos na verdade nós fazemos de tudo para ter um baixo nível de pessoas infectadas e quando nós começamos a ter isso efetivamente as pessoas se sentem mais seguras e vão mais para a rua então começa realmente nós temos dificuldade eu acho que esse equilíbrio é uma é uma meta é um objetivo mas eu acho que é difícil nós sabemos exatamente qual seria o ponto de equilíbrio eu não vejo isso com muita clareza a gente vai medindo dia a dia tentando ter dados mas não é simples não me parece que seja simples em nenhum lugar do mundo quando o senhor fala a respeito do que o Wanderson falou das semanas epidemiológicas nós temos outras doenças circulando eu acho que isso é muito importante porque nós temos sim o H1N1 vários outros vírus respiratórios sarampo a própria dengue felizmente a dengue desse ano está com comportamento consideravelmente menor do que foi no ano passado eu acho que para nós isso foi uma coisa muito boa e eu tenho uma notícia boa para trazer para o senhor na campanha de vacinação para o H1N1 que nós fizemos a primeira fase que era voltada para idosos e para trabalhadores da saúde nós tínhamos uma meta de vacinar 90% em relação a essa meta nós nos idosos fomos a 110% em relação aos trabalhadores de saúde nós fomos a 102% ou seja nós tivemos uma vacinação muito boa com a participação da sociedade muito boa em relação aos hospitais de campanha eu acho que existe esse hospital da região centro aqui tem um adensamento aglomeração muito grande de pessoas então ter um hospital de campanha que me parece muito pertinente nesse sentido de ser um hospital específico e montado para tal já por outro lado eu volto a reforçar em Minas Gerais nós temos um grupo grande de hospitais espalhados por toda Minas Gerais esse grupo de hospitais de menor porte eles no somatório global de leitos clínicos eles somam 11.622 leitos clínicos e a ocupação histórica deles é em torno de 30% como nós fizemos um remanejamento e julgamos um pouco mais de leitos clínicos de pacientes clínicos para esses hospitais para poder também liberar vaga para nós montarmos leitos de CTI hoje nós estamos em torno de 55 a 60% de ocupação então ou seja nós temos praticamente aí 4 mil a 4.500 leitos livres para receberem pacientes ainda então é muito difícil nós pensarmos que nós precisaríamos de abrir o hospital de campanha nesse momento que para nós montarmos hospitais de campanha com esse número de leitos que nós temos seria um custo gigantesco sendo que nós já temos leitos então a opção nossa foi de uma forma geral regular a rede estruturar a rede porque nós já temos leitos prontos para operar tá obrigado muito obrigado secretário agora com a palavra a professora Cristina Alvin obrigada deputado pela pergunta ouvindo o senhor eu fiquei pensando sobre a expectativa ao redor dessa pergunta quando será o nosso pico eu concordo com o que o secretário colocou que quanto mais tardio melhor significa que nós estamos agindo adequadamente e fico pensando que a expectativa pode ser um pouco quando que vai ser essa data para que chegue logo a gente passe por isso e volte à normalidade e infelizmente o que a gente tem observado ao redor do mundo inclusive nos países que já passaram por um pico estão se reestruturando é que não será bem assim a gente vai estar sempre trabalhando com esse monitoramento com a construção de projeções para que a gente avalie se as medidas que nós estamos fazendo estão adequadas ou se precisam ser ajustadas e adie sempre esse pico e esse adiamento como foi dito pelo secretário ele é importante para que ganhamos tempo tempo para estruturação dos serviços mas que a gente não trabalhe com a expectativa de estruturar para o esgotamento para ultrapassar o número da capacidade porque não basta ter respiradores não basta ter leitos se a gente tiver um pico exagerado vai faltar profissional de saúde podem ter os leitos podem ter os respiradores mas não vai ter profissionais para fazer o cuidado desses pacientes então a nossa expectativa é de fazer projeções para adiar cada vez mais esse pico para que a infecção para que a pandemia ocorra de maneira lenta e por isso a gente precisa se reestruturar com base em novos conhecimentos que estão sendo construídos em tempo real então por isso a gente lida com um cenário de grande incerteza a ciência é muito importante nesse momento em que a gente lida com a incerteza e com vidas humanas muito obrigado professora Cristina Alvim passamos agora as considerações finais com a palavra deputado Carlos Pimenta que é o presidente da comissão de saúde da casa pelo prazo de três minutos senhor presidente deputado Agostinho Patroz eu vou ser bem objetivo primeiro eu queria relatar aqui um questionamento do deputado Bosco ele nos fala que na sua cidade de Araxá existe uma UTI neonatal já montada que pode ser transformada numa UTI infantil e já tem todos os equipamentos secretários precisando apenas de colocá-la em funcionamento o outro questionamento deputado Noraldino ele falava sobre a dispensação de medicamentos pela farmácia do estado só já explicou mas ele solicita a realização dos testes de exames dos servidores do meio ambiente fica então a solicitação do deputado Noraldino eu queria cumprimentar o deputado Gil Pereira aqui presente da nossa cidade de Montes Claros deputado Tadeuzinho também aqui presente já cumprimentei os outros e aproveitando a presença deles presidente nós reforçamos secretário a necessidade do envio dos testes para a cidade de Montes Claros já era para ter chegado desde o dia 4 de abril e parece que a data vai ser essa semana mas fica aí a solicitação e os insumos para o hospital universitário está preparadinho prontinho para fazer os exames e nós temos mais de 4 mil casos suspeitos em todo o norte de Minas que não precisam ser encaminhados para Belo Horizonte então fica aí e agradecendo o senhor a boa vontade como sempre de estar aqui presente cumprimentando de público pela eficiência da sua equipe do senhor e da sua equipe na condução dos nossos dos problemas relacionados com a Covid eu espero que o senhor possa ter a mesma disposição saúde porque não é brincadeira a gente principalmente nós médicos estamos sujeitos a nos contaminarmos a qualquer momento hoje mesmo na volta para Montes Claros meu presidente ainda vou passar no hospital de Bocaiúva e aproveitando o hospital de Bocaiúva como exemplo nós temos aqueles hospitais que tem hoje o equipamento de CTI respiradores e tudo mas nós temos muitos outros hospitais de cidades polos importantes que estão incluídas dentro do sistema para baixa e média complexidade para que esses hospitais estejam absolutamente preparados para o que deve é aí que nesses próximos 30 dias nós vamos ver o aumento dos casos aqui em Minas Gerais espero que estejam sob controle nós vamos rezar para que estejam sob controle para que Minas continue dando esse exemplo à nação brasileira preocupando efetivamente com a saúde do nosso povo sem essa briga que a gente está vendo lá em Brasília quando deveriam deixar o coitado presidente trabalhar pelo povo brasileiro a gente está vendo aí várias instituições pedindo intempestivamente o impeachment do Bolsonaro e nós somos contra nós queremos que o foco seja para a covid e termino presidente chamando a atenção para os testes rápidos que estão disponibilizados nas farmácias isso é um perigo teste rápido ele não diagnostica se a pessoa está com a covid se ela está com algum sintoma recente só aquelas pessoas que já estão com sintomas há mais tempo é que vão ser detectados pelos testes rápidos é o IgG o IgM e o IgG se a pessoa quer saber se está faz o PCR então isso vai criar uma falsa segurança para a população e vai agravar escute o que eu estou falando vai agravar os casos no Brasil todo porque se a pessoa vai na farmácia faz o teste paga 150 reais para um teste desse é caro dá negativo agora estou bem está tudo bem não tem nada não tem problema nenhum abaixa a guarda não se preocupa vão ser fontes contaminadoras de grande parcela da população eu acho presidente só terminando viu secretário que a secretaria devia baixar uma deliberação normativa para que as farmácias só façam os testes rápidos mediante atestado médico seja da rede pública da rede privada da rede conveniada porque o médico sim não quanto tempo você está com sintoma tem uma semana vai lá faz o teste rápido ah eu apresentei sintoma de ontem para hoje não tem que fazer teste rápido certamente o o exame vai dar um falso negativo então fica aí a sugestão para que a secretaria de uma forma ou de outra encontre a maneira de fazer com que as farmácias só façam os testes rápidos mesmo pagando se for com atestado médico muito obrigado secretário obrigado doutora Cristina e parabéns mais uma vez presidente Agostinho Patrus por esse ato de cidadania que a assembleia traz ao povo de minas gerais muito obrigado deputado carlos pimenta agradecendo também a todos os membros da comissão de saúde pelo importante trabalho vamos passar então ao secretário carlos eduardo para a resposta às duas indagações e suas considerações finais em seguida passamos a professora Cristina Alvim deputado obrigado pelas perguntas eu acho que essa ideia dos testes rápidos é uma boa ideia mesmo eu vou levar para a equipe para nós vermos lá para que a população tem uma noção exata ou seja muitas vezes eu tenho visto sim uma confusão muito grande sobre o papel do teste para que ele serve para que ele traz de informação eu acho nós que somos médicos nós entendemos muito bem que fazer exame na verdade é uma pergunta que nós queremos uma resposta né então quando você não sabe direito a resposta que você quer é complexo você fazer a pergunta então eu acho que essa ideia do teste rápido é real eu queria aqui no sentido de caminhar para deixar minhas últimas palavras passar para todos que o que é o normal né a gente quer voltar a vida normal então o que me parece é que não existe mais aquele normal do que era a nossa vida enquanto sociedade enquanto indivíduo na passagem do ano de 2019 para 2020 a partir de agora nós temos uma mudança de vida é uma mudança de vida coletiva é uma mudança de vida individual em que aquele padrão de normalidade ela não existe mais então nós vamos ter que entender uma nova normalidade e essa nova normalidade ela vai nos trazer restrições ela vai nos trazer uma nova um novo direcionamento da vida e às vezes também até novas oportunidades de crescer e desenvolver enquanto pessoa enquanto sociedade então acho que isso é importante todo mundo ter essa noção as coisas mudaram não existe mais aquele normal que existia antigamente e eu acho que a primeira coisa é que o normal de hoje é o normal de nós mantermos um distanciamento nós mantermos um cuidado importante com a covid e também nós mantermos uso de máscara gel ou seja esse é o novo normal pelo menos nesse momento se a gente fala se é o mais próximo do que era é se nós fizermos isso então tem que lembrar eu acho que nunca é pouco para nós deixarmos de reforçar é necessário manter os cuidados de distanciamento é necessário manter os cuidados de proteção o uso de máscara deve ser o máximo possível a gente usa máscara tanto para evitar que alguém contamine o outro quanto para evitar ser contaminado mas muito mais para evitar de contaminar o ambiente tem que lembrar que pessoas sem sintomas podem ser portadoras do vírus e contaminar o ambiente e alguém vira pegar a doença por outro lado também nós temos essa ideia de economia e saúde elas andam muito juntas igual falei lá no início a economia é um dos determinantes da saúde então é indissociável não tem como separar uma coisa da outra quando nós temos estudos já de comportamento de psicologia social nós vemos que tem dois tipos de relação da sociedade com as pandemias uma relação é aquela relação quando nós temos o que foi feito em Minas atitudes precoces que nós evitamos que nós tenhamos um acometimento muito grande da sociedade esse tipo de atitude precoce ela traz um trauma coletivo as pessoas ficam inseguras e esse trauma coletivo vai trazer alguma repercussão econômica inclusive no longo prazo já por outro lado quando nós atrasamos demais as medidas que não foi o que foi feito em Minas e nós esperamos que nós não venhamos ter isso e há necessidade de um fechamento completo do estado ou do município com muitas mortes esse trauma coletivo é muito maior e esse trauma coletivo ele tem vários estudos que mostram que a recuperação econômica ela é muito mais lenta então nós temos esse equilíbrio entre acertar os momentos e acertar as medidas é o que para nós enquanto gestores é o mais difícil e eu acho que é todo o trabalho que nós buscamos então eu gostaria de concluir aqui reforçando nós mantemos as atividades no que tange as atividades essenciais isso é orientação do estado nós fizemos protocolos para que essas atividades sejam mais orientadas e mais equilibradas possível e nunca devemos deixar de usar máscara de manter o distanciamento lavar as mãos com o máximo de frequência ou seja todos aqueles cuidados que nós precisamos ter para diminuir o risco de contaminação muito obrigado eu gostaria de agradecer aqui deputado Carlos Pimenta deputado Patruz os demais deputados a possibilidade de vir e trazer mais informações e esclarecer a sociedade como um todo muito obrigado muito obrigado secretário obrigado pela disponibilidade pela presença de estar pela possibilidade de estar aqui conosco vamos ouvir agora a professora doutora Cristina Alvim para suas considerações finais eu gostaria novamente de agradecer ao presidente Agostinho Patruz pelo convite em estar aqui representando a nossa UFMG agradecer ao secretário ao deputado aos demais deputados pelo riquíssimo debate por estarmos aqui participando a universidade considera que é nossa missão estarmos a serviço da Assembleia Legislativa de Minas Gerais a serviço da nossa sociedade em especial nesse momento que demanda de todos nós uma atitude de muita solidariedade muito obrigada muito obrigado professora tendo em vista o protocolo de intenções assinado por esta casa e a Universidade Federal de Minas Gerais para cooperação técnica entre as duas instituições no monitoramento na prevenção e no enfrentamento da pandemia causada pelo coronavírus a TV Assembleia transmitirá hoje a partir das 13h30 e eu quero convidar a todos não só os parlamentares mas a todos aqueles que nos assistem pela TV Assembleia para acompanharem conosco a partir das 13h30 o Web Simpósio a pandemia de Covid-19 e o isolamento social reflexões e contribuições da UFMG o evento que é promovido pela Universidade Federal de Minas Gerais reunirá especialistas de diferentes áreas do conhecimento em dois momentos em duas mesas redondas aí virtuais para debater a importância e os desafios do isolamento social além da situação da pandemia em Belo Horizonte em Minas Gerais as projeções e também as subnotificações da transmissão do Covid-19 portanto a partir das 13h30 teremos abertura com a reitora professora Sandra Goulart Almeida em seguida falando sobre o vírus especificamente Flávio da Fonseca do Instituto de Ciências Biológicas depois evidências científicas sobre o isolamento social e a realidade de Belo Horizonte o médico doutor professor Unaíto Pinambás em seguida a organização do sistema de saúde em Minas Gerais e em Belo Horizonte com Alexandre Ferreira do Hospital das Clínicas depois os desafios do isolamento social na Covid-19 onde participam especialistas nas áreas sociais e psíquicas a Cláudia Maiorga na área econômica Hugo Serqueira na área educacional Benigna Oliveira e nas relações internacionais Davidson Belém também em seguida teremos uma abertura uma nova abertura às 16h pelo proreitor de pesquisa da UFMG Mário Campos em seguida uma análise da curva de acompanhamento e projeção da pandemia do Covid-19 em Belo Horizonte com Ricardo Takahashi do Instituto de Ciências Exatas depois evolução da transmissão do coronavírus em estados e capitais brasileiras e aí um comparativo entre elas Flávio Figueiredo e para finalizar a estimativa da subnotificação do Covid-19 Leonardo Costa Ribeiro e as hospitalizações falando um pouco da previsão da necessidade e capacidade instalada com a professora Mônica Viegas vai ser um momento importante de esclarecimento da população dos parlamentares de troca de experiências e que a TV Assembleia vai fazer questão de faz questão de transmitir ao vivo para o esclarecimento não só da população mas também para que sirva de parâmetro também de informação aos restores municipais aos prefeitos aos vice-prefeitos aos vereadores que também tem pela frente decisões importantes a respeito desta pandemia do isolamento e das questões econômicas esta presidência cumprida a finalidade da reunião agradece a presença da professora Cristina Alvinho do secretário de Estado mais uma vez aqui presente doutor Carlos Eduardo Amaral do deputado Carlos Pimenta brilhante presidente da comissão de saúde e dos demais parlamentares pela participação por via remota nos chegamos a 70 deputados participando por via remota e convoca as deputadas e os deputados para a reunião extraordinária de plenário a ser realizada amanhã dia 30 de abril às 14 horas nos termos do edital de convocação levanta-se a reunião